Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega a História. Eu sou Iglis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a questão indígena no Brasil e sua historicidade, lógico, que é um tema urgente, um tema que tem tudo a ver com a data. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui um time de peso, a começar por uma velha convidada do História FM que já esteve aqui no episódio 17, se a minha memória não está falhando, Ana Letícia de Fiore. Então, Ana, se apresente para o pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Iglis, é uma honra estar aqui com esse time de peso, como você falou. Meu nome é Ana Letícia de Fiore, eu sou doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade Federal do Acre. E desenvolvi minha pesquisa de doutorado com o Sateré Maué, que é um povo do Tronco Tupi, que mora entre o Amazonas e o Pará, a quem eu devo muita coisa e a quem eu homenageio singelamente no dia de hoje para esse programa. Está conosco também Felipe Milanês, o professor Felipe Milanês, autor do livro Guerras da Conquista, a gente vai falar mais do livro aqui no episódio. E eu passo a palavra para o Felipe se apresentar para vocês. Obrigado, Iglis, pelo convite. É um prazer estar aqui para fazer uma conversa sobre as lutas indígenas nesse mês que é tão importante para se pensar o colonialismo no Brasil, a situação que a gente está vivendo tão trágica. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Eu trabalhei bastante tempo como jornalista, trabalhei na FUNAI, cobrindo conflitos ambientais em forma geral e com muita amizade com os povos indígenas e com muita dedicação também e admiração às lutas indígenas. E estou lançando agora um livro em coautoria com o historiador Fabrício Lírio, que são as guerras de conquista contra os povos indígenas ao longo da história, inclusive até hoje. Inclusive até essa semana que o governo Bolsonaro está atacando a principal liderança do movimento indígena, a Sônia Guajajá, e promovendo massacres ainda contra os povos indígenas. O que começou lá em 1500 não terminou. E é o que faz esse tema continuar urgente, né? E conosco também, eu convidei Laís Munirin, socióloga, para conversar conosco. Então, Laís, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, boa tarde. Sou a Laís, sou do povo Machacali. Eu sou formada na USP, em Ciências Sociais, bacharelada na licenciatura. Minas áreas de pesquisa são relações artísticas e raciais, né? E encarceram muito indígena. E muito obrigada pelo convite e espero que vocês gostem. Imagina, tenho certeza que sim. E então é isso. Vamos falar um pouco mais dessa questão que continua atual e urgente no nosso país, depois dos comerciais. E é com muito orgulho que eu aviso a vocês que esse episódio aqui está sendo patrocinado pela editora HarperCollins, que começou a lançar uma coleção de livros inspirada naquele documentário guerrasdobrasil.doc, aquele mesmo que provavelmente muitos de vocês já devem ter assistido, tem na Netflix e tal. E a editora começou publicando dois livros inspirados naquele documentário. Mais precisamente os livros Guerra da Conquista, da invasão dos portugueses até os dias de hoje, escrito pelo Felipe Milanês, que está aqui no episódio conosco, e pelo Fabrício Lírio dos Santos, e também o livro Guerra do Paraguai, Vidas, Personagens e Destinos do Maior Conflito da América do Sul, escrito por José Francisco Botelho e Laura Ferraza de Lima. São livros relativamente curtos, o Guerras da Conquista tem quase 300 páginas, não chega a isso, e o da Guerra do Paraguai tem pouco mais de 200 páginas, então são livros com uma linguagem acessível, não são muito volumosos, e para todo mundo que está ouvindo esse episódio e que sente alguma carência de livros sobre esses temas, HarperCollins publicando essas obras acaba ajudando a... não vou dizer preencher uma lacuna, porque não existe uma lacuna ainda, mas está trazendo mais livros, mais material sobre o assunto, disponibilizando para o grande público. E vocês aí que estão ouvindo o História FM, saibam que vocês têm o privilégio de ter um cupom de desconto exclusivo para os ouvintes do História FM, mas vocês precisam seguir as instruções direitinho para poder usufruir desse desconto. O desconto vale do dia 19 de abril até o dia 30 de abril de 2021. Então o pessoal que está ouvindo esse episódio aqui, quando é CDC ou não Apoia-se, o cupom ainda não está falando, mas no dia que esse episódio vai ao ar para todo mundo, ele estará disponível e dará a vocês 20% de desconto na compra desses livros. Para conseguir esse desconto é fácil. Vocês entram em leituraobrigahistoria.com, que é o nosso site, O História FM.com, esse domínio, ele não está funcionando agora porque o site está sendo refeito e tal, mas leituraobrigahistoria.com ainda está disponível. Você entra lá, clica no post desse episódio aqui, chamado Indígenas no Brasil, você vai encontrar com bastante facilidade, e ali no post você vai encontrar os links para compra que vão te permitir comprar com desconto. Então você tem duas opções. Você pode comprar esses livros na Amazon com o desconto História 20, repito, História 20. E aí você consegue comprar a versão e-book na Amazon com 20% de desconto. Ah, Icles, mas eu não leio e-book, eu prefiro o livro físico. Não tem problema, você também consegue comprar o livro físico com desconto, só que aí no Submarino, na loja do Submarino. E eu coloquei os quatro links lá para vocês, para ficar bem fácil. Então, se você quer o Guerra do Paraguai e-book, você vai no link da Amazon que está lá, vai ser bem fácil de achar, bota o cupom História 20, você leva o e-book. Quer o Guerras da Conquista no e-book? Tem lá o link da Amazon. Entra lá, bota o cupom História 20, ganha 20% de desconto. Quer livro físico? Qualquer um dos dois? Tem lá os dois links do Submarino para cada um dos livros, bota o cupom História 20, 20% de desconto. Lembrando, é do dia 19 ao dia 30 de abril. E se você ouvir esse episódio aqui e se interessar pelo Guerras da Conquista, o que é bem provável, porque o Felipe está aqui no episódio e eu acho que vocês vão gostar, ou mesmo o Guerra do Paraguai, que não tem relação direta com esse episódio, mas se você se interessar, não percam essa oportunidade, não só porque ajuda a gente, afinal de contas é um episódio patrocinado, então dar esse feedback para os patrocinadores ajuda a ter patrocínios no futuro, claro, mas também vocês têm a oportunidade de comprar esses dois livros mais baratos, então não percam. E já que eu falei na nossa campanha do Apoia-se agora há pouco, vale lembrar que essa campanha é Financio, Leitura e Briga História, você que está ouvindo pode ajudar a financiar esse podcast e todos os outros que a gente produz com R$2,00 por mês e com R$5,00 por mês, você pode ouvir os episódios com antecedência, inclusive os nossos apoiadores já ouviram esse episódio aqui alguns dias antes. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Daniel Coronato, William Greco, Antônio Lezama, Geberson Souza, Thiago Lasset, ou Lasset, não sei, Miguel Douglas, Branilson Costa, Thiago Dias, Caroline Woster, Cesar Siqueira, André Santana, Acácio Thomas, Daniela Xavier, Renato Morandim, Vitor Lima, Robson Dias, Thales Carpe, Guilhermo Abraham, Cláudio Olímpio, Eunice Andrade, Elias Paiva, Juliana Villasboas, Rafael Borges, Gisele Silva, Ricardo Vibranowski, Eron Lins, Alisson Souza, Marcos Anon, Jorge Lima, Aníbal Oliveira, Vadi Nassif, Robert Padilha, Antônio Bragança, Gabriel Barbosa, Luciano Bezerra, Guilherme Coelho, Leandro Silva, Ladson Costa, Bruna Félix, Juliano Passos, Pedro Senemi, Gisele dos Santos, Midian Araújo e Darcy do Espírito Santo. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu falei o nome de alguém errado. Se você que está ouvindo quer ter o seu nome aqui no próximo episódio, é só apoiar com R$ 2 ou mais em apoia.se barra obriga a história e apreciem esse episódio que foi feito com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E acho que alguns de vocês vão ficar interessados em comprar o Guerra da Conquista, escrito pelo Felipe, que está aqui conosco, e o Fabrício Lira dos Santos. Agora chega de papo e vamos para o episódio. A primeira pergunta me parece que talvez seja mais difícil de explicar porque é uma pergunta que acaba forçando uma certa simplificação de um tema amplo, mas, para fins didáticos, eu queria perguntar para vocês, em termos gerais, o que a gente sabe sobre os povos indígenas no espaço geográfico que hoje a gente entende como Brasil antes da chegada dos europeus por aqui, né? Lembrando que o Estado-nação Brasil é uma invenção muito mais recente na história, mas os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, o que a gente pode falar de mais amplo, mais abrangente sobre esse assunto? É um termo um pouco difícil, né? Porque, como talvez seja um pouco conhecido, nós, povos indígenas, em geral, temos uma tradição à oralidade, né? Então, nossas memórias, elas vêm passadas pela oralidade, e nossas memórias ancestrais, elas acabam passando pelas gerações dessa forma. Então, o que nós sabemos sobre nossas histórias vem passado por essas gerações e não por documentações escritas, muitas vezes. Há povos que tinham outros sistemas, né? Que desenvolveram sistemas de escrita, assim, não havia... Não quer dizer que os povos originários, antes dos europeus chegarem, não tinham nenhum sistema de escrita. Havia povos que tinham sistema de escrita. Mas a questão da distribuição geográfica é um pouco difícil de falar, porque antes da invasão, em China, eu sei que tinha mais de 1.400 povos originários vivendo, que chamam Brasil hoje, né? Então, quando os europeus chegaram, eles também registraram o que eles queriam, da forma como eles queriam, e a partir dos parãos entre os deles, né? Então, não é algo que eles perguntaram, falaram, ah, qual é o seu povo? E foram lá e anotaram, olha, esses aqui são os do Pernambai, aqui são os do Pernambai, não. Então, os portugueses, os espanhóis mesmo, eles não saíram perguntando qual era o nome do povo, porque até esse não era o objetivo deles quando eles chegaram ao território. Então, eles anotavam de acordo com o que era ali visto por eles e decidido por eles. Aí, muitas vezes, né, até uma coisa que é muito falado hoje é os Tupi-Gurani, de modo geral, né? Então, as pessoas pensam que o Brasil era só Tupi-Gurani, sendo que, na verdade, era uma grande diversidade de povos e quem eram esses Tupi-Gurani que costumam falar, né? E não tem esse registro, né, feito pelos europeus, porque, como eu já disse, não era do interesse deles. Então, tem aí uma certa lacuna, né, que só seria algo de inventar a máquina do tempo para a gente conseguir responder exatamente isso que é uma coisa que a gente gostaria de saber. Eu acho que o que a Laís fala é super interessante para pensar como é que a gente constrói as nossas noções de história, né? Porque o que ela está falando da oralidade, dessas transmissões intergeracionais, tem uma memória vivida, uma memória narrada, uma memória que depende muito de estar nos territórios, de ter alguém contando coisas conforme anda por esses lugares, que precisa ser preservada, né? E que dá para a gente uma noção de ancestralidade, uma noção de ocupação tradicional do território, que é um quesito importante para a demarcação de terra, por exemplo, que não é facilmente objetivado naquilo que a ciência mais hard e o direito entendem como evidências que podem ser apresentadas diante de um processo. São coisas que operam a partir de outras lógicas. Por outro lado, uma pergunta como é que você faz, ela mobiliza também uma série de outras pesquisas multidisciplinares e que estão cada vez mais descobrindo coisas interessantes sobre esse período pré-cabralino, né? Na América do Sul, no Brasil, nas Américas de modo geral, que envolve historiadores, que envolve antropólogos, envolve arqueólogos, geógrafos, geólogos, linguistas, geneticistas, botânicos, zoologos, e cada vez mais pesquisadores indígenas. Isso que é mais interessante, assim. Então, por exemplo, são eles que têm nos ajudado a decifrar a presença na Amazônia de redes de estradas, de vestígios de lugares vastos de moradia, de fortificações, lugares cerimoniais, em regiões que eram até pouco tempo vistas como uma floresta que era parcamente habitada, como uma espécie de paraíso selvagem, que eram habitados por esses índios quase como seres em estado de natureza, que é o que se conta. Então, essa pessoa pergunta sobre o que era a população indígena antes da chegada dos portugueses, e ela tem também duas escalas, se a gente parar para pensar, que é uma história longínqua, que vai muito no que os arqueólogos têm descoberto, né? E, assim, tem muita polêmica sobre a datação da presença, da chegada das populações ao continente americano. A gente sabe com certeza que já tinha gente morando aqui entre 15 e 20 mil anos atrás, né? Porque já tem boas datações de fósseis. A Luzia, que está lá no Museu Nacional, ela tem mais ou menos 11.500 anos, pelas datações de carbono que fizeram, coisas que estavam na superfície dos ossos, né? Nem eram com os ossos em si. E isso, inclusive, ensejou toda uma polêmica sobre quais eram as ondas migratórias que chegaram de populações humanas desde a Ásia, no Brasil. Então, tem uma discussão que vai para essa escala de tempo grande, que vai para a análise de DNA mitocondrial, quando eles conseguem recuperar, que tem um trabalho muito grande com pesquisas nos Sambaquis, que são esses grandes sítios arqueológicos que tem principalmente nas regiões costeiras, que não são só, como se considerava até pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade, eles falavam isso. Sambaqui é uma espécie de lixão dos povos indígenas antigos. Mas que hoje a gente sabe que tem uma série de funções, né? Esses morros de ponchas, de resíduos, de objetos, funções de defesa, funções simbólicas, funções cemiteriais, em alguns casos, e que ocorrem muito na boa parte da região costeira. Uma coisa que a gente sabe também sobre a ocupação antiga dos povos indígenas antes da chegada dos europeus tem a ver com a composição do solo, né? Que são, como cada vez mais a gente percebe o quanto que a nossa biodiversidade aqui no continente é uma biodiversidade antropogênica, feita pela ocupação humana, pelo intercâmbio de espécies, pelo uso da terra, por fogo controlado, por dejetos humanos, por uma série de coisas que tornaram certas regiões do solo das florestas muito ricos, que é a chamada Terra Preta. No norte tem um monte de lugar que tem um bairro, tem uma região que chama Terra Preta, porque tem essa terra que é muito fértil, né? E é uma terra que evidencia muito uma riqueza química do solo, bioquímica do solo, e tem uma ocupação humana muito antiga que aconteceu lá e que transformou a floresta. Então, assim, a grande tecnologia que desde sempre os povos indígenas legaram é essa floresta que eles manejavam e que sustentava essas populações, sejam populações de grande escala, como aconteceu em algumas regiões, sejam essas populações mais dispersas. Então, tem essa história antiga e tem essas histórias recentes de pré-contato, que são aquelas que esses primeiros viajantes ainda conseguiram pegar vislumbres naquilo que eles tinham decidido anotar, mas com todos os preconceitos que vieram junto com eles desde a Europa, com essa profunda incompreensão, esse profundo estarrecimento que os europeus tiveram quando eles chegaram aqui e encontraram um bando de gente que eles não sabiam explicar de onde tinham vindo. Então, a gente pode pensar nessas duas escalas de histórias pré-crabalinas, como a Larissa falou, você tinha mais de 1.400 povos indígenas morando nessa época, as estimativas variam, mas pode falar em mais de 8 milhões de pessoas só na Amazônia, mais de 15 milhões de pessoas nessa região maior do Brasil e que foram, assim, exterminadas numa velocidade que não tem nenhum precedente histórico quando os europeus chegaram aqui. Acho que até isso o Felipe talvez possa falar melhor do que eu. Só um pequeno comentário, assim, né, dessas ideias, já que a Ana e a Laís trouxeram, uma coisa que me chama a atenção é, ao mesmo tempo que hoje tem um acúmulo de informações, né, parece que quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre que não sabe nada, né, que não é um platão ampliado, assim, né, principalmente o que a Ana estava falando da arqueologia. É, os estudos da arqueologia, né, tem equipes de arqueólogos fantásticos hoje trabalhando no Brasil inteiro, assim, né, e aí o pessoal descobre algumas coisinhas, tipo um grão de arroz num cemitério em Rondônia. De repente eles falam, gente, o pessoal estava plantando arroz há 5 mil anos aqui, como é que eles viviam? O pouco que a gente sabe dão indicativos de que as sociedades aqui, elas eram materialmente muito mais sofisticadas do que as sociedades europeias. Mil anos atrás, muito mais diversas. O Eduardo Neves, ele tem uma tese tão bonita de livro docência na USP de arqueologia, mas tem aspectos que chamam a atenção. Enquanto na Europa o pessoal estava plantando grãos, aqui plantavam florestas. Então, o que a gente sabe, o que é certo é que tem 500 anos, além de violência, também de apagamento da história. E hoje a gente continua apagando. Basta o indígena contar alguma coisa que seja um pouco diferente para já ser aniquilado, para já ser silenciado. A gente continua não ouvindo. O rio Xingu foi destruído, a gente não ouviu, mas chamamos alguns biólogos, gente para ir lá e medir o que é que... Isso aqui é um rio. Destruímos sem... Enquanto os povos indígenas estavam tentando nos informar o que era aquilo. O rio Doce acabou de ser aniquilado e aí estão os Krenak lá tentando explicar para a gente que aquilo é muito mais do que a gente sabia. Então, na verdade, a gente está... O processo de silenciamento, de apagamento é muito violento. E o que a gente tem uma ilusão de que a gente sabe é que a gente está se dando conta de que, na verdade, é muito maior. E, ao mesmo tempo, é muito bonito que a gente, nos últimos anos, esteja se dando conta de que tem muito a descobrir. A entrada dos estudantes indígenas na universidade nos últimos 10, 15 anos, assim, repotencializou o conhecimento muito, né? Junto com novos cursos também de pesquisa em vários lugares do Brasil, principalmente no interior, novas universidades na Amazônia. O Oeste do Pará tem uma universidade com gente super legal trabalhando lá com muitos indígenas de quilombolas, trabalhando junto com pesquisadores formados em vários lugares, equipes interdisciplinares. A gente está vivendo um momento de redescobrimento de conhecimentos muito legais que, infelizmente, estão muito ameaçados de novo. Quando eu escutei do massacre desde 500, antes dos 500 anos, já convivi e até hoje ainda estou nessa luta ou nessa situação ainda. Isso é uma vergonha para o Brasil, para o mundo, para o branco. E como é que foi esse contato inicialmente dos portugueses com os povos locais nesses primeiros anos? Às vezes parece que as pessoas pensam que o período colonial nem foi tão longo assim, mas quando a gente para para pensar, foram pouco mais de 300 anos de história, de período colonial mesmo, antes do Brasil se tornar uma nação independente e é uma história longuíssima. Só que essa história ela teve uma série de processos e vai variar um pouco de lugar para lugar. Então eu queria perguntar para vocês sobre esse contato mais inicial dos portugueses e europeus em geral, se a gente pensar a América do Sul como um todo e mesmo a América Central, como é que foi esse contato inicial? Tem vários jeitos de responder isso também. Um que eu gosto é aquele que o Ailton Kerenak dá lá naquele livro A Outra Margem do Ocidente que foi organizado na época daquela comemoração estapafúrdia do descobrimento dos 500 anos do Brasil que o nosso príncipe dos sociólogos Fernando Henrique encomendou a caravela lá que afundou a saída. Aquela época muito bonita da história recente do Brasil. Em 1999 o Adalto Novaes organizou um livro que tem dois capítulos que eu trabalho em sala de aula. Um do David Copenau e um do Ailton Kerenak. E o Ailton Kerenak que tem um humor fino, ele chama isso de O Eterno Retorno do Encontro. E O Eterno Retorno do Encontro Por quê? Porque nós brancos pensando essa categoria de maneira meio ampla a gente tem essa fantasia de que a gente chegou nas caravelas e os índios estavam na costa nus e embarbacados vendo essas figuras aparentemente divinas chegando. Mas, primeiro a maior parte dos povos indígenas tem histórias que pré-figuram a chegada dos brancos. Ou seja, eles sabiam desse irmão que partiu há muito tempo e que um dia ia voltar muito antes de de fato Pedro Álvares Cabral Américo Vespúcio Cristóvão Colombo essas figuras encostarem aqui. Então eles têm as suas explicações de onde a gente surgiu por que a gente foi embora e por que a gente resolveu voltar. O Sátara Maué tem uma história para falar sobre isso que é o mito do imperador e seria um demiurgo que teria convidado os Sátaraés para viajar com ele de bar e outros povos da floresta num tempo imemorial no tempo do Nossoquém do jardim onde as coisas não pereciam. Os Sátaraés já acabaram se atrasando no caminho e aí como esses mitos variam muito tem várias explicações esqueceu o banco se distraiu com o jardim enfim e o imperador foi embora levando apenas um dos clãs que é o Clã do Sapo e o Clã do Sapo seríamos nós os brancos e teríamos prometido voltar trazendo conhecimentos vindos de outras partes um conhecimento que é interessante que é desejável mas que também é perigoso e aí vários desses contatos que entram no eterno retorno do encontro como o Ailton Krenak fala são esses momentos de chegada de encontro e de interferência da sociedade não indígena no modo de vida desses povos indígenas não é assim que o Sátaraés conta outros povos contam de outro jeito o Ailton Krenak conta algumas histórias no artigo dele e isso é importante para a gente lembrar que para alguns povos o encontro o mau encontro como o PR Clássico chama aconteceu desde 1500 os Tupinambá da Costa por exemplo estavam lá mas com alguns povos isso continua acontecendo os povos em isolamento voluntário são povos que ainda estão vivendo esses primeiros momentos do encontro e é um momento que traz muito perigo traz muita violência não só de maneira direta corpo a corpo mas principalmente pelo tipo de ameaças epidemiológicas ameaças de contaminação do meio ambiente de destruição dos seus modos de vida de expulsão das terras isso continua acontecendo então esse tema do primeiro contato ele é um tema que ele não tem uma marca única na linha da história que é o que a gente costuma pensar mas ele é uma coisa que vai se repetindo por isso que é o eterno retorno e sempre numa situação de profunda violência colonial dos povos indígenas em Brasil mas assim o que a gente sabe ao curso da história é que isso promoveu um decréscimo populacional imenso pelas doenças pelas guerras que isso aconteceu numa mobilidade muito grande desses povos que fugiram em alguns casos eles enfrentaram em outros casos eles fugiram então se você começa a entender por exemplo pelo intercâmbio linguístico como populações que viviam na costa foram parar no interior da Amazônia pelos caminhos fluviais depois embrenhando-se nos interfugios um processo de desagregação social muito grande porque você é de uma população que viveu de uma determinada forma você passa por uma situação de massacre aqueles que sobreviveram eles têm que se achar e eles têm que se reorganizar de uma outra forma isso promove uma criatividade social e cultural muito grande mas também uma série de traumas uma série de dificuldades de se recuperar muito do que a gente vê hoje o que a gente consegue registrar hoje com os povos indígenas tem a ver com esse processo de massacre de 500 anos acho que essa é uma coisa que é sempre bom a gente ter em mente essa questão toda de às vezes a gente quer saber de algumas coisas mas infelizmente não dá então é um pouco frustrante mas o que a gente vai conseguir saber é quando é justamente essa questão que o Felipe comentou da gente começar a entrar nas universidades e começar a contar as nossas histórias sobre nós por nós então é muito importante esse movimento que a gente vem fazendo de ocupar esses espaços para que as nossas narrativas sejam finalmente ouvidas e nesses primeiros anos de contato com os europeus uma coisa que as pessoas normalmente falam ah, porque eles eram deuses eu lembro até que tinha um manual de uma revista que eu não vou citar o nome mas tinha uma revista e eles falavam o que você deve fazer se você encontrar uma tribo isolada esses termos aí eles davam lá tipo ah, eles vão achar que você é um deus porque se você vier de paraquedas vai ser mais ainda aí um outro tópico eram seis tópicos assim até salvar ah, tem um cachorro vá com um cachorro porque se você estiver andando no meio do mato com as chupas tipo é, porque uma pessoa saindo de uma floresta e de repente esbarra numa aldeia né, assim super normal e claro óbvio aí fala agarre o seu amigo negro ou amarelo e aí tipo realmente tem a ilustração assim de um homenzinho branco e do lado um homenzinho negro e do lado um homenzinho amarelo e aí ele fala porque ele vai mostrar para os índios que você é amigo da diversidade e aí depois tem uma outra parte que ele fala mime os índios você pode dar presentes e aí eles vão aceitar e quando você vê crianças e as mulheres andando é porque eles já confiam em você então tá tudo bem e aí o último é tipo solte os lojões e eles falam solte os lojões se tudo der errado você solta o lojão ali no índio para ele sair correndo então é um processo muito de desumanização né de colocar a gente como se não tivesse reproduzimento mesmo que é uma mentalidade racista de que a gente não tem intelecto a gente é incapaz de pensar e tudo mais e aí as pessoas pensam muito isso né essa questão do domínio os índios que quando os portugueses chegaram o que aconteceu lá eles deram as terras pelos espelhos que é o grande mito né que costumam falar e não aconteceu isso gente porque é uma das mentiras mais bem sucedidas inventadas pelos europeus porque eu vou até mostrar assim uma coisa que as pessoas costumam não saber mas antes dos europeus provarem lá que a lua influencia as marés os Tupinambás já sabiam disso então os caras tinham conhecimento astronômico muito enorme e eu tô falando do Tupinambá porque pensando ali no post primeiro contato né que só dos espelhos e já mandam o Tupinambá então e você tem documentação você teve publicação até de um capuchinho lá francês que ele publicou antes do Galileu negar e antes do Newton provar que o Galileu tava errado e confirmar que o Tupinambá já sabiam então como é que os Tupinambá iam saber que a lua influencia a marés mas não iam saber que por exemplo a água reflete ali a imagem porque pô é óbvio você olha pra superfície d'água você vê que aquilo reflete o espelho não é tipo o reflexo não é uma invenção dos europeus então é muito doido como as pessoas adotam aquilo né como a narrativa verdadeira nem para pausar um pouquinho da lógica para pensar em como não faz o menor sentido tanto que tinham povos que tinham suas espécies de espelhos né também e aí é um pouco isso outra coisa também que as pessoas costumam pensar é que os portugueses foram boazinhos né olha como são mais porque às vezes a gente quando a gente analisa ali os documentos de época os escritos por exemplo ah eles são fortes e faz o que aparece sem elogio só que na verdade eles escreviam aquilo pensando na possibilidade de explorar aquela mão de obra né porque eles chegaram aqui eles não estavam querendo fazer amizade eles estavam querendo ganhar alguma coisa com aquilo então toda essa descrição mais física é pensando justamente nessa perspectiva da exploração da mão de obra indígena e as pessoas falam que eles foram bonzinhos mas as pessoas nem tem noção de quanto tempo durou a escravidão indígena porque é uma coisa que as pessoas não sabem e é muito doido porque elas falam ah foi abolida não foi abolida gente é uma outra grande mentira da historiografia que não foi abolida porque não tem um decreto mas eu vou deixar isso pra falar mais pra frente porque eu sei que a gente tem esse topo a gente podia ter matado eles afogado durante muito mais do que 100 anos o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia e essa fala abre brecha também até entrar na próxima questão porque uma coisa já conecta direto com a outra que é sobre quando começam os enfrentamentos mais viscerais os conflitos armados as guerras as tentativas de escravização e em alguns casos a efetivação dessa escravidão mesmo né como é que essa coisa foi se desenrolando quando é que ela começa eu imagino também que isso deve ter variado de região pra região né porque em algumas regiões você tinha o estabelecimento de algumas vilas mais antigas em outros lugares foram chegando povoados um pouco mais tarde então como é que foi essa como é que se estabeleceram esses conflitos essa pergunta ela tem bastante relação mesmo com a primeira né porque a gente consegue aí observar o lado dos portugueses que é o que está mais bem descrito a gente tem muito pouca informação através dos portugueses sobre como é que os indígenas estavam vendo eles são frases que sobram às vezes nas crônicas né a Europa vinha de um período de muita violência saindo da idade média onde a Europa teve completamente isolada do mundo a Europa passou centenas de anos isoladas dentro de uma bolha muito violenta da relação entre religião e estado ao passo que o mundo islâmico ele estava se relacionando com trocas com o continente africano com a Ásia o Mediterrâneo era super interativo pós a queda do Império Romano a Europa eles ficaram completamente isolados e se alguém fosse encontrado lendo grego era fogueira se uma mulher fosse pega fazendo cura era fogueira qualquer coisa era fogueira isso provocou muita surpresa para os indígenas daqui quando eles olharam mas o que eles reagem assim diante do conhecimento os europeus foram muito brutais com todos os povos que eles encontraram nessa rede de expansão não foi só aqui quando eles chegavam no continente africano na costa eles também tentavam interagir com uma pergunta tem ouro? tem grana? a gente pode ganhar alguma coisa e os outros tentavam interagir se eram muçulmanos eram infiéis aí eles iam chegando na Ásia a mesma coisa não é que eles chegaram na Ásia nossa gente descobriu uma rota que tem pimenta coisas tão boas para a gente trocar não eles chegavam grana o relato daqui todos eles são assim o caminho já olha e aí tem ouro? olha o corpo dessas mulheres tem ouro? era isso daí e os indígenas tem um relato do Lerri que ele encontra um velho do Pirambá que ele vai lá e pergunta para eles vem cá vocês atravessam esse mar todo passam um medo que vocês contam vem aqui faz guerra só para levar lenha para casa vocês não tem lenha para fazer fogueira não é que a gente usa isso para fazer tinta e aí tem empresa aí a pessoa pode ganhar muita grana e passar por herança vocês estão fazendo tudo isso para herança para outras gerações vocês não vivem tinha uma incompreensão de mundo como a Ana colocou a Ailton faz essa provocação desse desencontro a questão é que o lugar do desencontro estava no pensamento europeu e esse pensamento europeu ele era forjado em guerra para conquistar território para dominar outros povos quando os europeus chegam aqui eles já estavam praticando genocídio dentro do continente europeu sobretudo na península ibérica os portugueses e os espanhóis estavam genocidando muçulmanos judeus e mulheres havia um massacre contra as mulheres em curso no continente europeu havia um massacre contra quem tivesse uma religião diferente da religião do rei isso não acontecia em outros lugares no Mediterrâneo isso não acontecia nos sultanatos por exemplo então já tem uma mentalidade muito violenta que ela vai se tornando violenta conforme os encontros vão se ampliando também então desde o início da guerra do lado europeu sobretudo os indígenas parece que tem muito mais curiosidade intenção de troca não uma coisa ingênua uma coisa de conhecimento de quem estava conectados em redes tanto os indígenas aqui quanto as populações na Ásia também transparece muito mais trocas intercâmbios do que a visão europeia moldada numa leitura da Bíblia muito violenta também que formava uma cosmologia europeia de superioridade de saquear matar quem não fosse cristão ou ser submisso eles estavam saindo de um período muito violento os europeus e eles expandiram a violência a maior contribuição da Europa para a humanidade é a violência é a instauração de uma violência total não tem nada de conhecimento é violência eles chegaram aqui roubando conhecimento dos árabes eles não sabiam o que a Léa estava falando os portugueses não sabiam Léa também eles copiaram dos muçulmanos eles entraram pegaram conhecimento aí eles põem então vamos para lá vamos conquistar mais demorou anos para a Europa começar a se dar conta e falar o que a gente fez e ainda até hoje não se deu conta disso e eu digo mais eu até discordo de um ponto quando você está falando que a Europa estava saindo de um momento violento porque eles não saíram eles continuaram na violência o auge da caça às bruxas foi na Idade Moderna e algumas grandes guerras como a guerra dos 30 anos por exemplo são fenômenos modernos é uma mentalidade que ela continuou se estendendo por séculos a fio eu queria falar porque por exemplo você falou da expansão e tal mas por exemplo a confederação dos tamoios ela aconteceu ali logo no começo inclusive ela barrou durante 3 anos a expansão dos portugueses adentrar no território o mesmo até com a questão dos franceses e tal então mesmo antes de começar essa expansão da colonização já tinha ali embates contra os europeus muito acontece as pessoas pensarem ah mas os jesuítas os jesuítas eles estavam lá ajudando os pobrezinhos índios coitadinhos só que não né porque o projeto dos jesuítas ele é tão genocida quanto o dos próprios colonos então a gente teve ali durante a confederação dos tamoios você tinha lá o José de Anchieta querendo a cabeça da emberena mais taca então você vê assim qual era o índio aceitável né pros europeus e aí que entra essa criação desses dois estereótipos sobre a gente indígena né que é o bom selvagem e o primitivo hostil e a gente acaba sempre vivendo nesse ciclo do estereótipo que é também o próprio paradoxo né porque o próprio bom selvagem ele sempre acaba recaindo mesmo no primitivo hostil porque o Brasil o projeto do Brasil ele só nasce pro extermínio dos paus originários aqui o Brasil ele vem com esse projeto então pra construir toda a identidade nacional você tem toda essa base desse projeto de extermínio dos paus originários inclusive é uma coisa que eu sempre costumo falar que contrapô essa narrativa de que fomos exterminados ou fomos dizimados e eu sempre falo né de Chicão Chucuru que ele fala massacrados sim exterminados não porque a gente tá aqui e se a gente tá aqui ele não foi exterminado vários povos acabaram sendo exterminados tínhamos mais de 1400 e hoje temos 305 mas estamos aqui os povos indígenas não foram exterminados então fomos massacrados e essa narrativa traz toda aí a construção de várias coisas que a gente acaba lidando hoje mesmo né rompe também com vários acontecimentos na história indígena de quando todos esses embates e as resistências e mesmo a própria escravidão indígena acabam ficando apagadas por conta dessa narrativa do extermínio né que ah como é que a escrava de alguém se eles já tudo morreram né então fica um pouco assim além de diversos aspectos que ela desenvolve né a partir disso então as pessoas acabam absorvendo muito uma história que é desinformativa não é não passa informação ela desinforma e acabam reproduzindo muitos preconceitos o racismo anti-indígena ele vem muito enraizado nesses desconhecimentos sobre a gente né na atualidade então é muito importante a gente começar a contar né o outro lado da história que ficou apagado durante tanto tempo aí do alcance mais nacional fora das nossas comunidades rapidinho só então indo pra história como ela é contada pelos livros em 1537 o papa fala que os índios tem alma eles são gente então eles não podem ser escravizados foi o tipo de discussão que se tinha nessa época isso foi uma coisa diferente do que foi encarada a população de origem africana os índios tem alma mas então eles não podem ser escravizados mas eles foram como é que eles foram o governo criou esse dispositivo desde os tempos da colônia pra classificar os índios naquilo que ela estava falando os índios que são os bonzinhos são os aliados os gentios mansos os termos variam e aqueles que são os bravios que são os selvagens aqueles contra os quais se pode entrar em guerra justa então a política de violência que buscou o extermínio sem conseguir como a Lays lembrou muito bem era uma política para a escravidão a escravidão e a violência contra essas sociedades elas caminharam juntas se legitimando reciprocamente e os jesuítas tiveram um papel importante nisso por causa da política dos aldeamentos de forçar as populações a mudar os seus padrões de habitação a viver concentradas em aldeias o que que isso acontecia por um lado as doenças se propagavam mais rápido então essas pessoas morriam mais fácil e por outro lado no momento em que se enjoava dessa relação mais amistosa em que os índios estavam cooperando com os projetos jesuíticos a guerra vinha e as pessoas já estavam desorganizadas no sentido de oferecer uma resistência então são políticas complementares elas não são políticas opostas as políticas dos colonos as políticas dos jesuítas e depois quando chega os decretos pombalinos o marquês de Pombal aí a coisa fica muito mais complicada porque por um lado se proíbe mais uma vez a escravidão indígena e se cria algumas regras para isso mas por outro lado se começa a fazer isso de maneira ilegal por um lado e também com muitos sequestros de pessoas casamentos forçados remoção forçadas que foram práticas que vêm do tempo colonial e que foram mantidas no período imperial e depois na república inclusive nos dias de hoje ainda você tem muitas situações de remoção forçada de populações indígenas das suas terras então são políticas que a gente está falando da colônia desses conflitos arrefecidos como você falou mas que são políticas que existem até hoje e Felipe eu queria direcionar essa pergunta especialmente para você porque ela diz respeito ao livro que você escreveu com o Fabrício Santos queria que você contasse para a gente alguns episódios que o pessoal vai encontrar no livro que você considera que são mais marcantes ou significativos como exemplo dessas guerras que vocês denominam como guerras de conquista no livro que você escreveu com o Fabrício que episódios você gostaria de ressaltar? esse que eu estava citando para vocês da Europa por exemplo é uma questão que tem me chamado muito a atenção dentro de um aspecto que eu pessoalmente trabalho do pensamento decolonial e das críticas contra a ideia de uma superioridade militar ou uma superioridade supremacia europeia sabe então os primeiros dois capítulos a gente discute bastante essa questão com bastante análises novas sobre a ideia do mito de que a Europa teve uma superioridade militar ou tecnológica ou também que foram os vírus que os europeus não sabiam que estavam carregando varíola e aí chegou o vírus e desapareceram os índios a gente tenta mostrar as ideias a crueldade as estratégias as alianças como é que foi se desenhando uma guerra que muito da guerra aqui ela era liderada por milícias é um nome bastante atual não era tanto exército mas não é de hoje que a gente tem milicianos no poder isso já está lá atrás depois assim tem temas que o Fabrício que é um historiador conhece muito bem também eles são muito bem tratados sobre as guerras e exterminam no sertão e quando que começa a avançar tem um livro que também nos é muito nos inspirou muito do Pedro Pontoni que trabalha com a guerra dos bárbaros então a gente vai ver a continuidade da guerra depois da guerra da conquista o livro a gente tenta chegar até hoje o último capítulo a gente trabalha os últimos 200 anos digamos assim claro numa leitura rápida mas essa ideia de independência das elites de como as elites locais resolveram através até de acordos familiares se independentizarem de impostos que pagavam para a cor não foi uma independência do Brasil do povo brasileiro se a gente fosse ter uma ideia essa independência ela se transforma em outras formas de colonialismo e de colonialidade que persiste até hoje mas eu tento prestar atenção eu trabalho bastante próximo me inspiro muito às lutas do movimento indígena desde os anos 70 80 hoje também de identificar as novas formas de guerra as guerras digitais as resistências as rebeldias também indígenas mais do que as resistências me chama muito a atenção as rebeldias as retomadas as reconquistas hoje e pessoalmente a Laís falou do Anchieta me chama muito a atenção rever a história de Cuiambeb a crueldade do Anchieta tem uma professora de literatura na Paraíba que é do povo Tabajara Vilma ela tem um livro muito bonito crítico do colonialismo na literatura e muito crítico ao Anchieta também inspirou muito a ver o Anchieta e aí é rever o Anchieta e aí morar em Salvador é muito potente nisso também porque a gente vê onde é que o Tomé de Souza chegou a gente pode visitar o túmulo do Mendiçá e logo na sequência comentar com o Stupinambá aqui na Bahia gente ele está enterrado no terreiro de Jesus e aí o Mendiçá matou muita gente né então tem um episódio assim de descrição e rever a crueldade do Mendiçá hoje até hoje provoca muita dor me fez entender quando amigos indígenas reportam a dor desse sofrimento dos massacres sabe e o Cuiambeb assim pessoalmente é um grande herói eu saio termino o livro muito fã do Cuiambeb ter tido a chance de ler episódios dele no TV e tal aí no Estado a Mangueira fez uma homenagem ao Cuiambeb né eu acho que ele deveria ser muito mais homenageado se tem um herói contra a colonização é o Cuiambeb também o Zorobabé também me motivou muito ver a resistência dos Potiguara até na cidade 25 anos de guerra eu aprendi muito com esse livro esse foi um livro pessoalmente para me trabalhar assim vivenciando as lutas indígenas contemporâneas ver a história da luta indígena ininterruptamente 500 anos mesmo ano, 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 ano tem algumas guerras assim que são muito heróicas alguns personagens são muito bonitos o Zorobabé é uma figura fantástica e a guerra dos Potiguaras enfim mas assim formas de guerra tão organizadas tão sofisticadas com tanta tecnologia de guerra de alimentação de produção de armas de aprender muito rápido uma nova guerra tipo a gente está tentando entender o que é o coronavírus eles rapidamente perceberam a varíola rapidamente eles perceberam que se tiver um forte não dá para ir de peito aberto no forte muito rápido eles montaram um forte vamos fazer o seguinte a gente seca não tem mais água nem rango e vamos esperar esperar uma semana os caras começaram a sair do forte eles se readaptaram pelas guerras muito rápido o episódio dos Potiguara foi muito heróico e um outro herói a Junicaba também a gente trabalha com uma corrida de guerra entre a conquista a primeira invasão da Amazônia mais ou menos que a gente chama nessa época que vai ter a segunda invasão da borracha a terceira invasão da ditadura militar conquista não acabou mas a resistência do Ajunicaba também ela é muito bonita e como que uma resistência uma rebeldia indígena inspirava outras rebeldias indígenas esse mundo colonial que é tão cego e que invisibiliza tantas as lutas a gente tem uma tendência a ver a Junicaba foi um rebelde pá deu morreu daí dá 100 anos da morte dele na cabanagem e ele é citado de novo aí tem um artista indígena maravilhoso contemporâneo Denilson Baniwa já homenageia a Junicaba também aí a Junicaba inspira a cabanagem que já inspira as retomadas no Baixo Tapajós hoje essa história da resistência indígena ela sempre esteve rodando aí eu acho que o livro assim pessoalmente foi uma chance de ler mais essa história e também de expressar indignação contra o apagamento fazer um livro simples mais popular uma linguagem onde a gente tenta mostrar o conhecimento que está circulando por aí novos na academia e muito das pesquisas como a gente falou da arqueologia e muito do diálogo hoje com os indígenas com intelectuais indígenas o último capítulo do livro é uma entrevista íntegra da entrevista com Ailton Krenak que é uma teoria dele sobre guerra é maravilhoso então assim é um livro que para frente ele também anima muito da gente ver quantas a possibilidade de interação que a gente tem hoje de poder ouvir diretamente a gente está pesquisando a violência da conquista contra os munduruku e a gente pode mandar um whatsapp para a Alessandra e ouvir dela ler e compartilhar isso nesse momento então é um momento muito interessante de trocas que a gente tem hoje ver pela ótica da guerra é muito mais inspirador do que ver pelo pensamento hegemônico de colocar num passado que não existiu de que acabou e a gente vê pela ótica da guerra a gente se inspira pela resistência nos dá força para transformar esse momento atual por exemplo junto com os povos indígenas se é guerra a gente pode tomar o mesmo lado isso é muito interessante tem uma guerra a gente não precisa tomar o lado do conquistador ao contrário a gente pode se juntar num lado por uma rebeldia compartilhada e eu tenho que fazer esse convite assim também uma forma bem politicamente não sei se é incorreta mas explícita brancos unidos com os índios entendeu que o lado deles é muito melhor para todo mundo chega de se unir com os brancos para matar os outros foi uma viagem errada gente sabe você tem que trabalhar num outro outro lado de compartilhar as lutas na luta que a gente se encontra como cantor a mangueira você está ouvindo o História FM uma coisa que eu acho interessante a gente conversar também é sobre como o Estado brasileiro lidou com os indígenas em diferentes momentos da sua história isso já depois do período colonial quando se torna um Estado nação levando em conta que administrações locais governos de Estados e Municípios também tem uma influência forte nisso mas é claro que a gente não tem como saber de cada caso em cada canto do Brasil então acaba sendo um pouco mais fácil a gente discutir isso até para quem está ouvindo e tal olhando para uma esfera mais federal digamos assim e como esse bloco ele é bem focado nessa parte de política institucional então acho que olhar a partir do poder executivo fica um pouco mais fácil para a gente estabelecer uma narrativa então eu queria começar perguntando para vocês como é que o período monárquico como é que o império do Brasil lidou com os indígenas com a questão indígena só queria para comentar um comentário sobre a Julicaba também porque as pessoas às vezes nem sabem que é a Julicaba que não sabem nem que de onde vem o nome da cidade de Manaus que na verdade é um aportunadamente do nome do povo de Julicaba dos Manaus então às vezes as próprias pessoas ali em Manaus não sabem nem de onde vem a origem do nome da cidade e como isso é tão apagado mesmo na região que se vive imagina nos outros contextos por exemplo você pega São Paulo que São Paulo também São Paulo de Piratininga quem sabe o que é Piratininga ou por que este nome é Piratininga qual é a história de São Paulo ou você pega a criação ali de Mato Grosso do Sul e toda essa história indígena ela ficou muito apagada e eu sempre gosto de me referir a Taino Amarajoara sobre isso que as pessoas falam a herança dos povos indígenas o legado dos povos indígenas e a gente fala não é herança não é legado é presença a gente está aqui então é presença não é herança a gente não deixou nada para ninguém a gente está aqui então ver quais são as presenças indígenas onde você mora para pesquisar e tudo mais assim você vai acabando descobrindo muitas coisas que não vou contar para vocês na escola e em outro lugar e aí eu vou escoadar um pouco inclusive dessa questão de colocar que é mais didático olhar para o lado federal porque não é porque por exemplo quando a gente está pensando na questão institucional sobre a escravidão indígena a escravidão indígena ela difere da escravidão africana da escravidão da população negra de uma forma ela é regida por um caráter provincial então para a gente entender como se deu as políticas no âmbito mais institucional ali da escravidão indígena a gente infelizmente vai ter que olhar para um recorte mais regional então por exemplo o que muito se fala o diretório o diretório com balinho o marquês com balinho ele ali proibiu a escravidão indígena mas como a Ana falou com regrinhas ali que estava ok escravizar alguns indígenas então aquela abolição ali meio mais ou menos está proibido escravizar porém depende exato mas se quiser pode aquilo né não pode mas se quiser pode e as vezes as pessoas só adotam isso como marco mas as vezes as pessoas nem sabem que o próprio diretório pombalino foi revogado em 1798 ele foi revogado então o que que isso significa significa que até o decreto de 1845 você tem um limbo dentro das políticas institucionais sobre o que fazer com a população indígena então ficava ali o que os colonos ou os diretores dos aldeamentos o que que eles queriam fazer estava livre porque era um limbo jurídico ali institucional sobre como lidar com os povos indígenas como a mão de obra indígena escravizada ela era mais barata e isso tem documentação o João Monteiro ele mostra inclusive até valores uma discrepância muito grande do valor de um indígena escravizado para o valor de um africano escravizado essa questão do valor era muito interessante para os colonos porque não é todo mundo que tinha dinheiro poder aquisitivo era muito importante então essa questão do valor que vendiam indígenas é uma variável muito importante de ser pensada por conta das questões em São Paulo por exemplo você tem aí o uso da mão de obra indígena escravizada como majoritária até o começo do século XIX porque aí depois que a vinda dos italianos eles falaram não mas que aí começa a construir o mito da cidade branca italiana só que na verdade ali é um apagamento brutal porque não é uma questão de que eles saíram matando a população indígena dali não porque até mesmo no primeiro capítulo do Florestan Fernandes com Roger Bastille eles falaram em 1700 e pouco agora acho que é 37 tinha lá não sei quantos indígenas ali em São Paulo falam o número de brancos e o número de negros e colocando em porcentagem a população indígena era 60% da população de São Paulo e aí ele pula para um outro recenseamento local ali e aí aquela população indígena que era 60% da população de São Paulo assim sumiu o que aconteceu não existe mais sumiu aquela galera toda e você já não fala mais em pô morreram ali por contato por guerra por doença porque não não tem isso ali porque não tem de nada disso tem registro muito pelo contrário registro de indígenas sendo escravizados então você percebe aí o que que é esse projeto como você explica esse sumiço tecnicamente sumiço entre aspas dessa população e que aí no outro recenseamento que eles levantam ele bota até em nota de rodapé ah e tem 825 índios tipo pô em 1737 60% da população era indígena aí depois sumiu aí depois brotou da terra 825 tipo é algo assim que você percebe que é muito arbitrário esse apagamento não é como se ah a gente esqueceu não tem como esquecer ou morreu tudo não dá então o que a gente chama do projeto etnocida né o etnocídio ele é uma das ferramentas mais potentes desse grande projeto de extermínio do Brasil quanto os pós-originários e o etnocídio é essa ferramenta muito potente que você vai lá e apaga sistematicamente a identidade daquela população indígena seja tanto pelas catequizações ou por forjar certidões né tem as certidões fraudulentas e tudo mais e você realocar essa população em outras categorias raciais porque isso foi feito porque quando foi que indígenas tiveram o direito de falarem eu sou indígena pro estado foi o que em 1998 com a constituição e isso só foi em transenso em 1990 então quando foi né a gente gritava mas eles ouviam não ouviam porque não queriam então é é muito doido porque você pega esse contexto né da escravidão e você fala e o que aconteceu porque é mais fácil você adotar a narrativa de que a mão de obra indígena escravizada foi largada de mão não foi largada de mão ela foi usada muito forte o próprio João Leite Neto ele tem ele fala sobre isso na dissertação dele e como também a lei de terras foi usada pra você roubar territórios indígenas e você dar ali pros colonos e falando que essas populações indígenas foram exterminadas e não tinha mais indígenas ali por conta dessa negação sistemática né etnocida dessas identidades indígenas e aí forjando uma legalidade ali nessas concessões de terra né que a gente vê aí sabe bastante que um pouco aconteceu mas esquece que muitas dessas terras na verdade também eram aldeamentos porque eles foram diminuindo aldeamentos aldeamentos pra dar mais terra pros colonos e então era ali sempre uma briga por uma cação de terra né porque a gente já tava aqui então o território é nosso assim e não é uma questão de propriedade privada é uma questão de nós somos o próprio território é a nossa relação eu gosto muito do que o Elton Krenner fala né a gente é continuação do sistema nervoso da terra então essas políticas que fizeram contra os indígenas durante todo esse período aí do império vem muito nessa questão de forjar né o extermínio da população indígena pra você colocar uma falsa legalidade ali do que eles estavam montando pra essa construção dessa nova identidade nacional que eles estavam forjando ali no século 19 aí as pessoas também falam né ah mas os jesuítas eles não escravavam eles escravavam indígenas tanto às vezes vendiam ou mesmo alugavam indígenas pra senhoras de engenho e tudo mais e porque assim né os aldeamentos eles tiveram políticas muito complexas treta pra todo lado uma hora o diretor era um jesuíta outra hora era um colono porque jesuíta colono e coroa viviam brigando e todo mundo se odiava porque todo mundo queria saber como lucrar mais com a exploração dos povos indígenas então tem muitos conflitos entre esses três que acaba ficando muito apagado né porque pensam que ah olha Marquês Pumbau ele proibiu ah olha que legal pô da hora não não aconteceu isso então como a gente trabalha com isso até o próprio Meire ele fez o trabalho dele sobre o sistema de aviamento como o sistema de aviamento ele era baseado nesse prazo do indígena o sistema de aviamento é o que? final do século XIX começo do século XX é o ciclo da borracha ele não é amazonas então toda floresta amazônica então a escravidão indígena eu costumo falar ela não teve um marco de abolição então o que acontece a Diel ela fala institucionalmente eles queriam passar a imagem de que não estava rolando mas na prática estava então as práticas da escravidão indígena elas estão completamente opostas ao que os decretos às vezes diziam e felizmente teve como ser provado várias dessas coisas para sustentar essa questão de que não era bem assim que funcionava está proibido então ninguém mais faz porque acontecia muito essa dor um dia foi massacrado foi batido fazendeiro pegava a nossa terra dizendo que ele tem agora tem tem papel tem documento pra nós indígena isso não interessa o que é nosso é nosso e eu imagino que do período imperial para o período republicano e aí eu estou pensando o período republicano pré-ditadura porque eu acho que ditadura merece uma pergunta à parte mas imagino que no período republicano também não deva ter mudado muita coisa não né porque depois desse decreto de 1845 que aí Dom Pedro pagou lá você pode escravizar durante não sei quantos anos acho que era 12 ou 32 não lembro tinha dois no meio e aí você podia escravizar durante não sei quantos anos aí depois disso o que que aconteceu com quem já estava sendo escravizado novas pessoas eram presas presas em cativeiro e sendo escravizadas não abordava explicitamente isso sabe não era algo que pô depois que acabar esse tempo você não pode mais escravizar ninguém então depois desse decreto você não tem mais nenhum explícito que aborda essa questão da escravidade indígena e aí no começo da república é um negócio doido né porque aí em 1910 você tem o SPI e nossa senhora você é um negócio assim de o projeto do SPI era realmente de aplicar os termos com os originários e ele vinha muito dessa mentalidade não só da morte ou escravizar a tortura mas pela mentalidade da integração e da simulação então o que que é isso é a ideia de que com esse contato né essa mentalidade já vinha de antes mas com esse PI eles queriam botar ali pra não sei se pode falar pra lá botar pra f*** então então você tem contexto né de uma política de tutelagem muito forte que você coloca que os povos originários pós indígenas eles não tem capacidade de se auto administrar não tem capacidade de tomar decisões por si só e o que que faz então tem que ser tutelado tem que ser tratado como quem precisa tomar papinha na boca e a gente faz o que a gente quiser com eles porque ninguém vai olhar porque eles estão sobre a nossa jurisdição né então o relatório Figueiredo né que a gente tem que falar na ditadura mas ele mostra muita coisa né que o SPI fez e essa mentalidade da integração da simulação até que eu vou deixar mais pra frente pra gente falar por conta a gente fala da atualidade né mas é algo que uma coisa que eu gosto de usar pra explicar essa questão é a metáfora do Coticesa a metáfora do Coticesa o Coticesa ele era um quati e ele foi levado pros marinheiros foi lá pro navio e aí quando ele chegou no navio com os marinheiros ele tava ali né os marinheiros ah selvagem um bicho selvagem não sei o que primeiro passo aí com o tempo ele vai lá convivendo ali com os marinheiros vai começando a adquirir os montos dos marinheiros então ele vai deixando ser selvagem aí ele ainda é um selvagem é um semi selvagem e aí o momento final ali é quando ele pô já consegue sentar na mesa pra comer com a colher e não vive igual um selvagem e ele deixou de ser o Coticesa ele hoje é um o Coticesa marinheiro né integrado aos marinheiros e a metáfora do Coticesa ela foi escrita por um francês em 1700 mesmo e essa metáfora é usada justamente pra descrever todo esse processo do etnocídio que é essa ideia de que o índio deixa de ser índio e como isso afetou todos esses processos de falar que foram exterminados ou as políticas voltadas para os povos indígenas o Estatuto do Índio que abordou ali os níveis de indigenidade né basicamente que eram os níveis de integração e o quanto de direito aquela população merecia a partir do nível de indigenidade que ela teria então essa metáfora ajuda um pouco a facilitar né porque o Quati não deixou de ser Quati né ele continuou sendo Quati e isso significa também pra gente porque a gente não deixa de ser indígena porque a gente teve contato com a cultura do mundo indígena eu acho que o Estado brasileiro ele como a ideia do Estado Europeu ele é homogenizador da população e tenta controlar a população não é só no Brasil que ele é violento contra a diversidade a França até hoje tem muitas lutas internas contra a dominação de Paris por exemplo do resto daquele território Oxitãos tem lutas independentes dos catalões também na Espanha enfim esse processo de homogenização e que aqui ele acontece por um colonialismo e marcado pelo racismo como a Laís colocou e o Estado brasileiro ele é uma imposição dessa visão diante de uma diversidade muito maior e marcado pela colonialidade então o Estado não é necessariamente colonial mas com relação ao SPI eu acho que o Rondon é uma pessoa que me inspira muito eu tento imaginar o Rondon naquele período por exemplo do início do século passado em São Paulo tinha o Museu Paulista onde um cientista renomado escreveu um artigo propondo o extermínio do povo caigangue e dizia que onde se tinha misturado indígenas com brancos tinham dado mal aos trabalhadores esse era o pensamento do Yering que era o diretor do Museu Paulista o pensamento hegemônico da ciência e dos ruralistas da época do agronegócio da época era matar índio absolutamente era contratar no Acre onde a Ana as correrias tem uma tese fantástica do Marcelo Pedrafita sobre as correrias no sul era os bugreiros viviam um massacre e esse massacre que acontecia no campo tinha um debate intelectual na ciência e na imprensa e aí o Rondon se posicionava contra isso ele era contra o extermínio agora pegaram o SPI que o Rondon tentou criar para imaginar uma outra visão uma outra relação com os povos indígenas e colocaram para o Ministério da Agricultura olha a FUNAI hoje a FUNAI hoje é dominada por um ruralista a FUNAI publica no site um ataque a Sônia Guajajara tenta promover só os indígenas ruralistas mas quando a gente vai ver vários servidores dentro da FUNAI que são pessoas que estão assustadas contra isso e estão tentando fazer uma missão institucional de ter uma defesa dentro do Estado contra o Estado eu escrevi um livro que se chama Memórias Sertanistas onde eu tento olhar a visão dessas pessoas que dentro do Estado se insurgem contra o Estado eu acho que isso é uma questão muito complexa porque a FUNAI é um órgão de controle violento colonialista contra os índios ao mesmo tempo se não tem uma FUNAI não tem demarcação o que o resto do pessoal quer é extermínio puro hoje está em curso acelerado a Laís falou do longo período do genocídio mas esse genocídio foi acelerado nos últimos anos se não tiver tipo de defesa dentro do Estado ele vai se concretizar mais rapidamente esse pessoal é muito violento eu acho que é importante também de perceber tipo o Rondon eu acho que às vezes ele tem uma crítica que desconsidera o período histórico quando ele viveu porque ele se opôs e foi muito perseguido porque queria o puro extermínio e hoje a gente está vivendo de novo um período de uma violência muito grande contra os povos indígenas e a FUNAI hoje nos coloca nessa situação a FUNAI ela está dominada por ruralistas mas ela é ou não é eu sinceramente não tenho opinião eu tendo a defender mas o Ailton detona a FUNAI também eu não sei como me posicionar nisso mas eu tenho uma sensibilidade por quem está lá dentro lutando sabe e estão sofrendo muita perseguição como o IBAMA também eu acho que o que o Felipe falou é muito importante a gente tende também a homogeneizar a figura do Estado e como a Laís foi ressaltando a gente tinha uma situação colonial e imperial que era muito provincial e na República Velha a gente sabe que houve período de maior concentração na federação maior dispersão entre os governos estaduais e sempre teve muita resistência quer dizer muito no sentido de que houve esses episódios houve essas pessoas algumas mais ambivalentes outras mais que a gente poderia chamar de heróicas que estavam lutando por dentro do Estado e a gente eu e o Felipe que somos professores no fundo a gente também é Estado num certo sentido a gente não pode se eximir de ser mais ou menos Estado em algumas circunstâncias então é sempre muito complicado falar disso eu queria lembrar ainda sobre o período imperial o Iqus pediu para falar uma coisa da federação o que eu posso te dizer é que o que o Império passou com os povos indígenas também foi trabalho porque a resistência foi grande e foi dispersa e aconteceu em vários lugares e eu não me perdoaria se eu não falasse também um pouco sobre cabanagem sobre o papel que o Sato Alemaué tiveram na cabanagem com outros povos da região ali e foi um momento de extrema aliança entre povos da floresta povos ribeirinhos povos cabanos os colonos que estavam ali que muitos deles eram indígenas ou descendentes de indígenas teve um afluxo de população negra já naquela época vinda da costa do Nordeste então tem uma região que hoje em dia tem muitos quilombos e tiveram essas alianças que formaram também a cabanagem como uma revolta que durou mais de 5 anos que foi muito complexa que teve um protagonismo de luta indígena muito importante com formas muito sofisticadas de combate como o Felipe estava falando de tocaias com esses grupos que vinham com embarcações pelos rios com flechas envenenadas com formas de tocaia e que a memória dessas lutas ela é preservada então o Sateré eles têm o principal rito de iniciação masculina que a gente pode chamar de rito que é a festa da Tucandeira que é aquela festa que os meninos colocam a mão na luva de formigas tem uma série de cantos tem cantos que são mais falando da relação com os encantados com os animais que ensinaram a dança que ensinaram a usar o feneno das formigas para se fortalecer mas tem cantos que são específicos de táticas de combate então eles sabem muito bem que essa guerra não terminou ainda e que é preciso preservar também esse tipo de conhecimento conhecimento de como lutar contra invasores o conhecimento de lutar contra vários tipos de violações eu estou assinando agora um artigo com Josias Sateré em que a gente está falando sobre como a prática do resguardo e do chamado distanciamento social por nós agora seguindo a OMS é uma tática que eles já conheciam em que ele já praticava e que agora tem um monte de pastor evangélico invadindo a área indígena e dizendo para os índios não fazer não se isolar não lavar a mão ou não tomar vacina como uma continuidade dessa política de genocídio que agora está sendo protagonizada por esses missionários não só evangélicos mas eles têm um papel muito grande nisso mas que tem um conhecimento anterior dos povos indígenas que sabe lidar com epidemia com pandemia muito melhor do que a gente porque eles viveram isso muitas vezes ao longo do século são esses conhecimentos que são preservados e que vêm desde o tempo da colônia desde o tempo do império e que muitas vezes são transmitidos de maneira muito metafórica essas coisas não são explícitas justamente porque não é para os brancos ficarem sabendo dessas coisas que eles sabem então mesmo a gente não pode contar tudo o pouco que a gente sabe muito menos eles que sabem muito mais do que a gente porque afinal de contas estamos em guerra e mesmo os aliados existem algumas limitações então acho que é importante falar sobre isso e falar sobre como nessa virada do império para a república a integração do Brasil a província do Grau Pará se torna progressivamente Brasil o território do Acre passa a ser incorporado lá depois de guerras e negociações com a Bolívia um pequeno período de independência e se cria esse ciclo da borracha que tem um afluxo muito grande de populações também do Nordeste e muitas delas descendentes de indígenas daquela região inclusive não são brancos nordestinos que vão para a Amazônia mas são outros índios muitos deles não identificados juridicamente como índios por causa daquilo que a Laís falou do etnocídio como um apagamento nos registros oficiais mas que vão do Nordeste para a Amazônia para ocupar aquela região do Oeste Amazônico para entrar na economia da borracha extraindo lá extraindo cálcio fabricando saco de juta toda a coisa da logística daquela economia da borracha e isso promove o que o Marcelo Pedrafita junto com os Huni Kuin Caxinauá do tempo das correrias que é um tempo de profundos conflitos e busca de massacre contra os povos indígenas que estavam ali naquela região e aí você pode botar Oeste do Amazonas Acre um pedaço de Rondônia Bolívia Peru Colômbia porque as coisas são meio transfronteiriças lá que eles tiveram que fugir eles foram capturados eles registram isso como um tempo de cativeiro porque eles eram escravizados pela violência pelo sistema de aviamento que nem a Laís falou pelo sistema de escravidão por dívidas e isso teve um pico na virada do 19 para o 20 teve um arrefecimento no sentido da intensificação da atividade econômica teve uma diminuição porque você tem um deslocamento da produção da borracha para o Sudeste Asiático mas o sistema social ali no Amazonas não muda muito no Acre também não e você tem um novo pico disso durante o governo do Vargas porque o Brasil entra em guerra e subitamente você tem um corte na produção no fornecimento da borracha que é produzida na Ásia e novamente precisa de borracha sendo fabricada no Brasil e aí você tem uma segunda leva de trabalhadores dos chamados exércitos da borracha que vão do Nordeste para o Norte e essas populações são forçadas a estar num estado de violência extrema que é uma coisa que se perdura pelas décadas seguintes os conflitos de terra entre pequenos poceiros e povos indígenas que estão numa situação muito perversa de captura ali enquanto tem grandes proprietários grandes capitalistas digamos assim lucrando com essa situação toda então é uma situação de violência muito grande que acontece ao longo do final do Império começo da República Velha e que vai se reconfigurando com o passar da ditadura militar e esse novo projeto de integração que a ditadura promove com uma nova invasão na Amazônia que o Felipe falou isso já é a próxima pergunta e agora nos últimos anos sobretudo nos últimos dois anos essa pauta está travada não se consegue mais demarcar terras indígenas e pior do que isso há uma decisão política de inviabilizar de impedir toda e qualquer demarcação de terras é então eu quis reservar um espaço específico para perguntar sobre a ditadura para vocês porque o que eu aprendi e vocês podem me corrigir se eu estiver errado é que pelo menos do período republicano para cá o período da ditadura teria sido um período de aceleração desse massacre inclusive com coisas que eu imagino que muita gente não faz ideia como por exemplo o uso de agente laranja contra populações indígenas vocês aí que estão ouvindo esse episódio que já viram um filme documentário ou já leram sobre guerra do Vietnã e ouviram falar em agente laranja foi usado aqui contra povos indígenas sabe então eu não vou nem direcionar a pergunta eu vou deixar para vocês falarem sobre o assunto livremente que eu acho que vai funcionar melhor então o que vocês gostariam de falar sobre a relação da ditadura com os povos indígenas meu povo sofreu bastante com a ditadura que às vezes as pessoas falam lá dos mortos da ditadura e nunca falam que mais de oito mil e trezentos indígenas foram assassinados durante a ditadura então por causa das pessoas nem sabem ou mesmo o Mourão até falou morreu só quatrocentos pessoas aí uma matéria compartilhou essa fala do Mourão e falou quatrocentos pessoas e oito mil e trezentos indígenas eu fiquei agente na pessoa não? porque a gente não está entrando na contagem como pessoa sabe? então às vezes as pessoas querem rebater ali uma informação e acabam reproduzindo algo que é tão racista quanto porque está ali nos desumanizando mas essa questão da ditadura é muito bizarro porque durante a ditadura eles montaram dois campos de concentração para os povos indígenas que é o Reformatório Krenak e a Fazenda Guarani e o Reformatório Krenak ele foi construído ali no território Krenak lá em Minas e a Fazenda Guarani ela começou a funcionar depois que o Reformatório foi desativado dentro tanto do Reformatório quanto da Fazenda Guarani tinha tortura tinha escravidão indígenas eram mortos mulheres indígenas eram estupradas eram agredidas eram torturadas também por simples vantagem dos militares então é um nível assim de violência que as pessoas pensam que as violências que os europeus cometiam ficaram lá no passado mas a gente teve as violências dos europeus de antigamente agora sim poucos anos atrás poucas décadas atrás então durante a ditadura assim aconteceram muitas coisas teve o genocídio dos Laemiria Truari que é quando foi jogado esse agente laranja teve toda a vigília da Araguaia que eles pegaram aprisionaram indígenas deixaram passar fome foram torturados e até ter indígena iniciado político por conta das violações e violências que sofreu durante a ditadura o Brasil foi condenado como estado genocida em tribunais internacionais por conta da política que adotaram contra os povos originários durante a ditadura aí a gente já fala do relatório Figueiredo o relatório Figueiredo ele também pegou ali um pouco das violências da ditadura embora tenha dado um sumiço ali no Jader de Figueiredo deu ali um tempo de pegar um pouco as coisas e quando você vê ali que eles colocam a política do SPI era de extermínio dos povos originários e aí depois disso criaram a FUNAI a FUNAI ela vem dentro de uma lógica tanto dos militares com esse projeto de extermínio quanto pela mentalidade da tutela e isso aí um grande problema para a nossa autonomia no caso mas quando a gente critica a FUNAI é por conta dessa contínua postura de querer tutelar a gente porque mesmo tendo sido criada com essa mentalidade e isso ainda fazendo parte um pouco do pensamento da população em geral a gente conquistou o nosso direito de autonomia e autodeterminação a gente lutou por isso a gente se conquistou e hoje isso tem que ser respeitado só que a FUNAI às vezes ainda age como se fosse nosso órgão de tutela só que não é e não é para ser então basicamente as críticas que a gente faz é por conta dessa postura de como as políticas às vezes são formuladas e de como são feitas as ações ali para a FUNAI e demais órgãos indigenistas mas ainda sobre a ditadura teve a criação da Guarda Rural Indígena a Grimm e o meu povo foi um dos povos que foram dizem recrutados mas foram pegos à força para fazerem parte da Grimm e aí na Grimm aprenderam a torturar outras pessoas carregar em pau de arara tanto que às vezes as pessoas divulgam muito imagens da ditadura e botam lá o filme do Arara do Jesco von Putemacher e que ali na verdade é a exibição da primeira e única formação da Grimm que eles estavam ali demonstrando o que eles tinham aprendido de tortura e a Grimm ela atuou ali de uma forma a minar a atuação a vivência dos povos indígenas dentro das aldeias e também de alimentar o que acabou se chamando de faccionismo interno dentro das aldeias que aí virou uma coisa de disputa por terra e tudo mais dentro da ditadura porque a gente sabe que o projeto da ditadura essa questão do projeto de termínio toda essa expansão aí da Amazônia fala que ela não era o culpado muito dessa mentalidade de que índio nem é gente para eles então uma coisa inclusive que o próprio Caio Prado Júnior fala um pouco antes mesmo da ditadura é sobre o vazio populacional vazio demográfico ali pô que isso tinha gente vivendo lá tinha gente vivendo hoje não é vazio demográfico de nada então essa lógica do vazio demográfico vem atralada dessa desumanização da gente e para dar cabo a esse projeto de termínio e ali a ditadura eles colocaram explícito de que os povos indígenas vão ser exterminados até o final do século XX esse era o objetivo e o desejo deles tanto que esse discurso de que os povos indígenas vão ser exterminados até o final do século XX foi perpetuado mesmo durante um tempo depois da redemocratização e tem que sempre tomar esse cuidado porque esse discurso dá munição para as políticas anti-indígenas para a agenda anti-indígena de qualquer governo que esteja aí no poder e agora esse em específico que piora muito mais as coisas um comentário a Laís traz esse relato de Minas que é tão apagado de quando se fala da ditadura Amazônia mas em Minas olha a brutalidade campo de concentração tem um filme do Isael também sobre a Grimm lindíssimo Isael e da Sueli Machacali em todo o Brasil sofreu violência os povos indígenas no Nordeste foi brutal também distribuíram as terras dos Pataxó rã-rã-rã dos Tupinambá para os Cacaueiros deslocavam os indígenas para tudo quanto era lugar removiam impunham agora vocês vão plantar arroz chavante agora é arroz a FUNAI foi uma empresa tentaram criar uma empresa para agenciar os indígenas que o orçamento da FUNAI deveria vir do saque das terras indígenas com a escravização acho que foi o Mário Andreasa que falou saiu uma denúncia no final dos anos 70 de que parece que a população brasileira era 120 mil indígenas 110 mil isso é um absurdo aí ele achou isso uma boa notícia daqui a 10 anos são 20 mil e depois não tem mais está todo mundo integrado e até hoje o Morão publicamente ele é contra usar o termo povo indígena e todo povo brasileiro o Bolsonaro fala isso até hoje nega os militares não aceitam a diferença a diversidade o número também de 8.350 indígenas são apenas 10 povos uma estimativa só com 10 o Vale do Javari contataram os matis foram contatados no final dos anos 70 aí a FUNAI nessas idas lá impulsionada pela Petrobras que queria explorar petróleo no Vale do Javari contaminaram levaram gripe morreram cerca de 300 a 400 matis não tem um considerado no relatório da Comissão Nacional da Verdade em Rondônia hoje tem esses restos de povo essa expressão horrível morreu o último Juma agora o Juma o último massacre que os Juma sofreram foi em 1964 a partir daí se tornou um povo via distinção de 7 pessoas aí em Rondônia tem 3 mulheres da Konsu hoje cadê o resto do povo? tem 3 pessoas canoê tem um índio do buraco 2 homens peripicura e uma mulher peripicura Rita no norte do Mato Grosso cadê esse povo? todos eles foram massacrados nos anos da ditadura tiveram essas mortes espetaculares como o caso do Zói Miri como o caso do Zói Queuara no Pará também da guerrilha mas na verdade era liberado massacrar indígenas se algum fazendeiro encontrasse índios na sua terra era muito melhor eles matarem e desaparecer com as provas e aí eles conseguiriam ter os documentos do que eles terem que pedir pra Funai dar uma certidão negativa de que não existia índios lá o que era muito simples também alguns casos tem essas exceções que eu comentei o sertanista poderia ir lá e realmente investigar foi assim que se descobriu o caso do massacre de Corumbiara que o Marcelo Santos foi lá pra Rondônia em 84 85 pra dar uma certidão negativa aí um peão falou que tem índio não mas do lado o pessoal andou matando um punhado aí ele vai lá e descobre vestígio aí ele leva o massacre e aí filmam e não dá nada o título de terra tá lá aí agora os fazendeiros querem indenização os que mataram os índios querem indenização por cabeça de gado pela terra mas na maioria das vezes bastava pagar o funcionário da FUNAP pra dar uma certidão e tá feito e aí matava os indígenas ou seja era esse jogo público-privado era o Estado matar e autorizar que as empresas também massacrassem Petrobras Paranacre no Acre aí de vez em quando fazia uso ou de pistoleiro ou de missionário evangélico também pra ver se dominava aí se as novas tribos não desse conta dá um jeito de promover uma violência parece que a violência contra os povos indígenas na ditadura foi tipo uma violência total em todas as dimensões né essa física brutal do puro extermínio as outras formas de exterminar ou como a lei do genocídio fala né fazer com que a vida se torne impossível e inviável no meio desse momento tão violento o movimento indígena consegue se organizar e emergir que ser uma das principais forças de uma das constituições mais bonitas na sua época se a constituição federal tem impacto muito foi por conta dos povos indígenas isso também não é por acaso a ideia de constituição ela surge na verdade o Rousseau vai falar isso o pessoal vai ver o que estava acontecendo aqui a ideia da constituição nos Estados Unidos a constituição americana ela é inspirada na constituição das confederações indígenas o pessoal tem uma lei maior que faça com que eles se organizem e se respeita a sua diversidade de povos ou seja aprender literalmente com os indígenas como se organizar se não era a constituição do Bolsonaro qual que é? dele a polícia federal dele o Médici pensava a mesma coisa os militares também então chegar numa ideia de uma constituição melhor e ter direito um pouco da natureza foi uma contribuição dos povos indígenas pra todo mundo mas a dimensão da violência da ditadura a gente falou sobre o quanto que a gente sabe dos povos indígenas a gente ainda não sabe o Brasil não sabe não reconhece a violência da ditadura em todas as suas dimensões é por isso que esses cretinos estavam comemorando agora o dia primeiro mas quanto os povos indígenas eles ainda foram silenciados na própria Comissão Nacional da Verdade aquilo entra numa rebarba do final num anexo com só um indígena fazendo parte da comissão que pese todas as pessoas lá são super dedicadas é só o Eloy Terena que tá dentro e foram ouvir com muita pressa não foi não teve uma Comissão Nacional da Verdade pra ouvir como o filme que a gente falou do Israel da Sueli não teve eu mesmo tô nos últimos dias eu andei pesquisando tem um acervo muito bonito do Armazém da Memória o Marcelo Zeli que é a Federal do Paraná também tem muitos documentos andei pesquisando alguns desses documentos pra ver principalmente a violência de missionários no Acre das novas tribos é absurdo a espionagem também da ditadura contra os indígenas então tem o Bira e a Wana Wari se deslocava e tem relatório dele a FUNAI era um centro de espionagem os sertanistas indigenistas eles tinham que andar nas miúdas da FUNAI o delegado da FUNAI no Acre que ficava em Porto Velho ele era um militar para espionar os indígenas a FUNAI fazia isso a FUNAI não tava ajudando os indígenas a FUNAI tava espionando os indígenas pra minar o movimento indígena detonar o CIMI enfim foi muito brutal e não saber disso não discutir isso faz com que de uma forma muito fácil muito rápida a gente tenha chegado na situação da FUNAI atual que é uma FUNAI dominada por ruralistas fazendo o serviço de facilitar o saque dos territórios indígenas as pessoas dedicadas à luta com os indígenas estão oprimidas não pode se manifestar se não sofre todo tipo de repressão lá dentro a FUNAI que no meio da pandemia falando atualmente mas tem relação tá tentando organizar audiência pra liberar a exploração de ouro no Xingu tá tentando organizar formas de liberar agora a duplicação do leão e da estrada de ferro dos gaviões no Pará enquanto os gaviões estão em luto morrendo de covid porque tem igrejas necropentecostais lá necropastores enfim que ficam dizendo pra eles não tomarem vacina eles em luto a FUNAI promovendo formas de exploração facilitando a promoção e as pessoas que eram mais sérias ali dentro perseguidas tendo expulsas sofrendo processos administrativos uma situação muito difícil né e essa publicação no site da FUNAI de uma difamação contra a Sônia Guajajara que aconteceu semana passada é assustador aí o problema aí Cris falando de branco assim também não é o problema o índio entendeu não é que a FUNAI não é que o Estado Brasil está perseguindo o índio o fascismo ele não tem um limite a perseguição contra os indígenas tão escancarada não vai terminar com os indígenas entendeu eu acho que esse movimento do fascismo que a gente está vivendo no Brasil ele começa a se organizar tendo o índio como um inimigo e aí eu falo o índio na leitura dos militares que foi Raposa Serra do Sol e até as lutas Guarani dos Guarani no Mato Grosso do Sul entre 2006 2008 as retomadas ali os militares se juntam com o agronegócio e falam chega desse papo de ter índio e tal e faz uma união conservadora que também vem junto com protestantes a Raposa Serra do Sol tinha isso também então igrejas protestantes conservadoras junto com militares e junto com os empresários da terra do agronegócio vão desenvolver um movimento extremamente violento contra todo mundo que começa contra os indígenas só que como eram os índios a sociedade brasileira estava nem aí aí agora atinge todo mundo e os índios na verdade eles já estavam naquela época defendendo o que? a democracia mesma coisa os munduruku lutando contra a Dilma também não é que eles eram de direita manipulados eles estavam defendendo a democracia a constituição e o governo do PT tentou romper nesse momento estigmatizando os munduruku também então parece que essa defesa da minoria defender uma democracia para todos e um anúncio do processo de violência que os indígenas fazem eles devem se comunicar de uma forma ampla à sociedade porque a violência não vai parar aí as experiências passadas do fascismo e do nazismo mostrou isso aquele poema do Brett a gente não se dá conta do que é é o vizinho é o outro mas é através do genocídio indígena e do genocídio negro que a violência está tomando essa dimensão contra todo inclusive não indígenas e brancos entendeu mas eu acho que lutar contra o genocídio indígena lutar contra o genocídio negro é uma tarefa humanitária fundamental de existência no Brasil não é um problema do índio lutar contra o genocídio deles o que a Laís traz pra gente da violência da ditadura se a gente não investigar a violência da ditadura contra os povos indígenas a gente não vai entender a violência da ditadura esse é o problema a gente vai achar que foram 500 pessoas tragicamente perseguidas e torturadas não foram 500 pessoas foi muito mais essa mentalidade colonialista que faz com que o país continue sendo um país escravocrata colonialista tão ruim pra se viver como é o Brasil hoje é um país de muito sofrimento pra todo mundo lembra de uma coisa que eu esqueci de falar sobre a ditadura os povos indígenas durante a ditadura eles foram classificados como virtuais em mimos internos significavam que eles eram uma ameaça à soberania nacional que eles não se fossem indígenas e aí isso justificava todas as violências justificava entre aspas no caso justificava todas as violências que eles cometeriam ali contra os povos indígenas em quaisquer contextos que estivessem aí o Felipe comentou do Ezequiel aí eu lembrei também do Chetá e eles tinham se declarado distintos e o Estado sequestrou roubou as crianças o Chetá das mães da família e saiu distribuindo essas crianças pra famílias não indígenas e foi só ali na década de 80 que fizeram lá no Paraná um memorial e perceberam que o Chetá estavam vivos nossa quem diria e aí eles revogaram essa categoria de extintos deles mas durante esse tempo todo eles eram proibidos de se reagrupar eles foram largados com tuberculose eles foram contaminados com varíola e foram largados desse jeito inclusive uma das ferramentas muito utilizadas também foi de contaminar roupa com varíola e dar dentro das aldeias e aí você contaminava a população com sarampo com varíola com qualquer arma biológica que eles pudessem ter à disposição então são muitas violências lembrei também de Taipu porque Taipu ali é um massacre ao Aguarani tem ali no oeste do Paraná também e foi o que ano passado esse ano ou 2019 que eles encontraram fizeram análise dos mapas e comprovaram a presença dos Aguarani ali antes de Taipu e como foi cruel assim porque durante todo esse momento de roubo dos territórios dos Aguarani os caras tacaram fogo tiravam foto com as casas dos Aguarani pegando fogo tirando foto tipo ó que legal estão matando todo mundo as pessoas sabe as vezes falam Taipu é o bem nacional o bem nacional que foi construído em cima de sangue indígena e hoje os Aguarani sofrem com muitas violências ali tentando recuperar todos os territórios ali dos quais eles foram expulsos agora com essa mais recente análise desses mapas talvez esperamos que ajude nesse processo de demarcação do território para tentar ter uma garantia e uma dignidade de vida porque afinal a gente luta para ter dignidade de vida porque nos negaram isso durante muito tempo e é algo que a gente quer para que as nossas futuras crianças não tenham que sofrer nada do que a gente e os nossos ancestrais se passarem eu acho que a Laís lembrou desse caso de Taipu ele é muito emblemático porque foram removidos mais de 40 mil indígenas ali principalmente a Vaguarani mas outros grupos que também estavam na região e que são as situações que estão sendo apuradas agora só muito recentemente e que tem profundos paralelos com o que aconteceu em Belo Monte no governo e com toda a luta dos mundurukus e de outros povos que estavam ali lutando que Belo Monte era um projeto da ditadura militar que foi retomado no governo do PT e parte nesse movimento de apaziguamento do grande capital de você dar para as empreiteiras grandes obras de infraestrutura e com essa imagem essa ideologia do Brasil grande do Brasil que se desenvolve contra os povos indígenas ignorando a existência dos povos indígenas que é um imaginário que vem de antes da ditadura foi forte na ditadura e que também foi forte nos governos pós-redemocratização eu acho que também é muito importante falar desse período pós-constituição na constituinte e na constituição coisas que o Felipe falou sobre como os povos indígenas começaram a se organizar frente a esses novos regimes jurídicos que estavam surgindo com associações com organizações indígenas com o Mário Juruna sendo eleito parlamentar que é uma figura histórica importantíssima o Ailton Krenak fazendo seu discurso na constituinte pintando o rosto enquanto ele fala os indígenas ocupando a política institucional é uma coisa importante que não é suficiente eles estão no movimento ali também com associações com as organizações lutando contra a cooptação de outros órgãos lutando contra por exemplo o aparelhamento da saúde indígena por ONGs evangélicas que é um problema sério que a gente tem hoje e que resulta nessa capitalização desses necropentecostais como o Felipe falou que eu adorei que estão que se fazem presente nas aldeias de uma maneira que outras pessoas não conseguem estar eles estão em toda parte todo canto promovendo políticas de etnocídio de genocídio muitas vezes a partir de terceirização de serviços que supostamente o Estado deveria prover para os povos indígenas Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades e a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts então acesse apoia.se barro Briga História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar olha um pouco disso já foi falado no decorrer desse episódio mas eu quero voltar a isso porque ele é um ponto muito importante para a gente entender os conflitos contemporâneos tudo bem não só os contemporâneos porque isso se arrasta há muito tempo mas né vamos dedicar esse bloco 3 a falar um pouco mais desses últimos anos uma coisa que é assim comum no léxico no brasileiro é querer falar coisas do tipo índio quer terra mas não quer trabalhar né quer ficar com aquele monte de terra lá improdutiva sem fazer nada ou então uns estereótipos falam assim ah porque o índio que celular não é mais índio o cara diz que é índio mas ele tem celular ele anda de bermuda que índio é esse né e esse tipo de mentalidade absurda ela serve para dar validação para certas coisas que tem raiz em racismo em preconceito com relação a culturas a religiosidades e também questão econômica porque afinal de contas desrespeita o interesse do agronegócio da mineração então eu queria pedir e aí eu acho que a Laís pode dar uma contribuição muito rica em relação a isso para explicar para quem está ouvindo o seguinte por que que esse tipo de coisa de que ah o índio que celular não é índio o índio que é terra e não quer trabalhar por que esse tipo de mentalidade está completamente errada por que ela é absurda por que ela não faz sentido é então essa mentalidade né de que deixou de ser índio por ficar usando o celular ou está falando português né tem gente que vai pensar ué como assim índio está no podcast está falando português pois é então falo português mas isso não me torna menos indígena né tenho a língua do meu povo e posso falar também outras línguas se eu quiser aprender e se quiser falar porque isso não é impedimento né a gente costuma falar não tem data de validade para ser indígena as pessoas pensam muito que a gente está no passado e vem isso né dessa construção da identidade do que é o ser índio né no Brasil e diferente assim das outras identidades sociais negro amarelo branco índio foi uma categoria que foi tratada como uma categoria social transitória até a constituição federal de 1988 essa mentalidade de que um índio deixava de ser índio vigorava ali institucionalmente e mesmo não estando tecnicamente mais institucionalizado isso isso permeia dentro do pensamento social brasileiro ainda porque faz parte do projeto né de termos com os originários mas também porque não é do interesse das elites de compartilhar sobre as nossas realidades sobre o que é ser indígena de fato né então essa ideia da transitoriedade veio muito forte né que a gente falou do SPI e quando o projeto né de integração social ele vem justamente com essa ideia de você deixar de ser índio e a gente vê a ideia dos jesuítos o processo da catequização ele já traz toda essa mentalidade de você tirar o índio da selvageria e você leva ele ao estado de civilizado e deixando de ser índio primitivo e se tornando civilizado ele se torna outra coisa porque índio é essencialmente primitivo e selvagem dentro dessa mentalidade ela vem assim se modificando né de acordo com o contexto que ela está inserida então antigamente podia ser né ah o índio está usando roupa hoje a gente ainda ouve isso mas não tanto quanto o índio usa celular então de acordo com o contexto vai adquirindo formatos ali pra você constantemente tentar deslegitimar a identidade dos povos indígenas porque o índio não é só aquele que está lá no mato hoje nós ocupamos todos os espaços possíveis dentro da sociedade e estamos buscando aí agora fortalecer a nossa inserção também dentro da política partidária também a ideia dos estereótipos raciais e os estereótipos raciais eles são diversos né tanto essa questão de valorar as culturas indígenas como inferiores quanto você atribuir traços físicos como se todos os povos indígenas tivessem que ser daquele jeito então a pessoa indígena ela tem que ter o cabelo preto liso olhinho puxado nariz não sei como a boca não sei como tem que ser não pode ser alto tem que ser baixo não pode ser gordo tem que ser magro então você vai criando ali estereótipos físicos que entram também dentro desses estereótipos raciais só que povos indígenas são diversos mesmo antes da colonização já eram diversos então esse desconhecimento em torno do que nos constitui enquanto povos indígenas enquanto pessoas indígenas faz com que muito disso se perpetue dentro do discurso da população no geral e aí uma coisa que vou até dar um spoiler porque a gente tá produzindo um material didático sobre o cabelo indígena e uma coisa que até escrevi no enredo dessa história em quadrinho que a gente tá montando é que uma personagem fala pra filha porque a filha mora na aldeia mas ela estuda escola fora da aldeia ela passou por uma situação que o professor lá falou que índio mesmo de verdade lá em 1600 hoje em dia é só descendente e aí ela pegou e falou mamãe a gente é indígena por que ele falou isso né como é que eu posso rebater isso e aí passa toda a historinha e tal só que aí tem uma fala da mãe né que eu escrevi que ela fala né assim como a água se molda quando tem contato com uma pedra ou com uma folha e ela se faz suas ondas ali pra lidar com aquele contato mas ela continua sendo água ela não vira pedra nem folha então a gente também continua sendo indígena mesmo tendo contato com a cultura de são indígenas mesmo tendo contato com o branco com o negro com o amarelo não importa porque o que define a gente não é o contato com o indígena é o nosso povo a nossa cultura nossas memórias ancestrais nossas tradições costumes e com a constituição né a gente conquistou esse direito de ter nossa autonomia pra dizer quem a gente é e sair dessa política de tutela de que o estado vai dizer quem é indígena não é o estado que diz quem é indígena nós conquistamos o direito de dizermos quem somos e definirmos quem somos nós então e hoje é um parado também pela convenção 69 da OIT e é fundamental compreender essa diferença como a gente se organiza diferente das identidades sociais por exemplo o movimento negro se organiza de uma forma a negritude se organiza de uma forma se compreende de uma forma a branquitude de outra forma que a branquitude é uma ideologia e os povos indígenas a gente se organiza por outra forma que são nossas identidades ancestrais nossos pertencimentos étnicos então não é o fato de uma pessoa indígena sei lá ter o cabelo cachado crespo ser loira ou ter a pele mais escura ou a pele mais clara que fuja desse estereótipo dessa figura do índio que faz com que ela deixe de ser indígena porque cada povo tem a sua forma de se pertencer e se reconhecer entre si então o meu povo se entende machacalinha a partir dos seus próprios critérios mas os pataxó se definem como pataxó a partir dos seus próprios critérios assim como os guarani ou os manduruku ou qualquer outro povo no Brasil ou mesmo nesse continente todo cada povo tem a sua forma que é o que a gente chama de autodeterminação então essa ideia que deixou de ser indígena vem muito desde o começo da invasão e é só mais uma forma de violência contra a gente porque no final é uma questão também que envolve a terra porque se você viola a identidade indígena daquela pessoa você não tem que garantir o direito à terra daquela população porque o nosso direito à terra é originário ele é congênito então querendo ou não a questão da terra a deslegitimação da identidade indígena ainda é muito ligada à questão da terra porque desde lá durante a colonização a lei de terra de você forjar essas certidões falando que não tem mais indígena e tal ou mesmo o SPI ou a FUNAI fazendo isso também hoje em dia também o Bolsonaro tentando falar que não é mais índio e tudo mais que vai aceitar e minerar a ação de terras indígenas porque é tudo uma forma de tentar completar o projeto da colonização porque a Dayara Tucano mesmo fala a colonização não deu certo e se a colonização tivesse dado certo não tinha mais indígena e a gente está aqui resistindo e revestindo provando que a colonização falhou porque a gente está aqui então essa tentativa de desagintimar a identidade indígena ela vem muito acrelada nessa esfera política por uma questão da terra porque tanto que tem a tese do marco temporal que é extremamente absurda porque você tem que falar que os povos indígenas só tem direito à terra se eles estivessem lá no dia 5 de outubro de 1988 ou se tivessem disputa jurídica comprovada só que a gente está aqui antes de qualquer europeu pisando nesse território então como é que os caras querem botar uma tese que não faz o menor sentido então as formas de atacar os povos indígenas variam muito e a gente acaba lidando com esses comentários as pessoas não entendem porque hoje em dia as mídias elas são todas essas tecnologias de celular computador tv rádio é muito importante para a gente na luta porque a gente usa para alcançar um público que a gente antes não alcançaria porque a gente consegue alcançar mais pessoas a gente consegue ter mais contato entre a gente estando em aldeias diferentes em localidades diferentes estando na cidade ou estando na aldeia estabelecer esse contato com a população indígena na cidade com a população indígena na aldeia e você consegue fazer essa articulação e disseminar mais as informações divulgar as nossas lutas as nossas pautas e aí uma coisa que eu lembrei assim porque as pessoas também falam ah eu estou falando português estou falando português certo ainda né porque o índio ele fala mim ser mim viver não sei o que ele consta na saudade fala português e você fica né não faz o menor sentido isso porque tem origem nisso né esse discurso tem uma origem e essa origem ela vem aí de desde do século 16 mesmo porque os indígenas eles foram colocados como inferiores intelectualmente então você tem essa política né de inferioridade intelectual e aí eles são incapazes de aprender a falar o português porque o ápice da civilização então você tem isso mas também tem a questão do racismo científico né também das teorias eugenistas ali no século XIX e aí eu lembrei né um naturalista o Alexandre Rodrigues Ferreira ele descreveu os povos indígenas dessa forma eu vou citar aqui ele falou o indígena vive porém não faz mais do que vegetar ele olha porém não reflete aprende porém não raciocina e essa visão vem muito né dessa inferiorização e até colocou ali a gente como se a gente não conseguisse nem raciocinar né toda essa inferioridade do que capacidade intelectual e tudo mais produz né as políticas do Estado a tutela ela vem dessa mesma mentalidade né não explicitamente dessa forma porque se eles provavelmente falassem isso aí algum tempinho atrás talvez não pegasse tão bem como pegou ali no século XVIII que foi como esse naturalista falou mas ela vem se adaptando né porque que nem o que eu falei da deslegitimação sobre usar certas coisas ela vai se adaptando ao contexto que ela está inserida e esse discurso de colocar a gente como ah estava um português ou estava um português bem demais que às vezes as pessoas não é porque as pessoas estão falando isso que ela está colocando a gente como inferior mas é a origem né desse discurso e pra gente entender como o racismo se manifesta hoje a gente tem que entender toda essa construção histórica de como eram as políticas como eram as relações estabelecidas ali entre não indígenas e indígenas ao longo do século e o o Ministério do Turismo em 2017 pra vocês verem como isso é muito atual e mesmo tecnicamente não sendo institucionalizado ainda é institucionalizado porque o Ministério do Turismo em 2017 eles deram cursos né que chamava Brássicos de Braços Abertos e aí numa aula eles escreveram empregue corretamente os pronomes e verbos é importante lembrar que estamos muito longe das tribos indígenas então nada de falar por exemplo pra mim fazer então você vê né como mesmo tecnicamente não sendo institucionalizado ainda é operado na esfera da institucionalidade já é absurdo quando aparece em música infantil da Xuxa ainda numa coisa institucional pois é então não basta aquele show de horror Xuxa tem tudo isso né que a gente tem que lidar e isso tá sendo ensinado num curso de capacitação então você tá formando as pessoas pra ter essa mentalidade e por isso quando a gente fala isso é racista a gente tá falando pô você é a pior pessoa você é o Hitler ninguém tá falando isso tá falando que você tá reproduzindo algo que foi ensinado e quando você não conhece que é o que geralmente acontece a partir do momento que você conhece você consegue combater aquilo e não reproduzir mais então a gente falar sobre essas manifestações racistas não é uma forma de buscar aliados na nossa luta porque as pessoas não vão conseguir apoiar muito a nossa luta por exemplo de demarcação de terra se não entender não rever certos racismos ali dela que tem alguns pensamentos bem coloniais então essa questão não faz o menor sentido de você colocar dessa forma de ai não é mais índio sim a gente continua sendo indígena e tudo mais e a questão do ai a gente quer terra quem não trabalha não sei o que as pessoas elas vivem muito com a mentalidade do capitalismo uma questão de tem que produzir tem que produzir tem que produzir pra lucrar porque a mentalidade do capitalismo é essa você produz em nome do lucro e não importa mais nada só que nós temos outras relações entre nós e com a natureza até porque a gente se vê como parte da natureza e o capitalismo vê a natureza como uma mercadoria então são relações completamente diferentes a gente tem o nosso território pra viver pra manter as nossas culturas pra a gente ter uma ligação né que nem o que eu falei já que eu cito quando a gente é a continuidade do sistema nervoso da terra então a gente tá conectado com a terra a gente trabalha só que é uma outra relação de trabalho às vezes as pessoas falam ah não trabalha aí vai um dia na aldeia e não aguenta ficar um dia trabalhando na aldeia porque não aguenta fazer o roçado não aguenta fazer não aguenta nada não aguenta pescar sabe nem pescar e aí quer falar que a gente não trabalha que a gente é preguiçoso a galera não ia aguentar um dia dentro da aldeia então é muito deturpada essa imagem né de que a gente quer terra pra não trabalhar e não sei o que porque a gente trabalha muito é a gente trabalha muito só que numa outra lógica numa outra concepção de tempo numa outra relação com a gente com o nosso entorno e não é essa lógica capitalista de querer usar a natureza como uma mercadoria pra lucrar e tudo mais porque não faz parte das nossas epistemologias as nossas cosmologias e epistemologias elas são de uma outra percepção perspectiva de mundo então é o que os parentes gostam de falar né a gente fala tem muita terra pra pouco fazendeiro não é que tem muita terra pra pouco fazendeiro porque o que tá destruindo tudo é justamente o agronegócio e a numeração então as pessoas pensarem um pouco né também do porque não adianta nada ficar defendendo sei lá usa canudinho de ferro que você não vai tá pulando no oceano o escambado não vai tá porque a produção ela vai continuar ali acontecendo o modo de produção capitalista ele não vai parar porque uma pessoa parou de comprar canudo e ele vai se adaptar ao que tiver no nicho de mercado então se o canudinho de plástico não tá mais dando lucro aí eles vão lá explorar o de ferro até o máximo possível e aí eles vão arrumar uma forma de ser a natureza a partir disso então é sempre visto dessa forma ou por exemplo ah tomar banho mais rápido quem é responsável pelo desperdício de água é o agronegócio não é o consumo doméstico o consumo doméstico é o que é menos preocupante dentro do desperdício de água o povo tem fome as pessoas tomam rende fome agora na pandemia tá mais grave essa questão da fome e a gente vê aí quantas notícias por ano a gente não vê de ah jogaram toneladas de tomate de laranja de alimentos aí na beira de estrada porque não ia dar lucro levar até um revendedor então a questão não é o capitalismo não tá interessado em matar a fome de ninguém tá interessado na vida de ninguém tá interessado no lucro e por isso que quando as pessoas acabam reproduzindo essa ideia de que a gente não trabalha é porque a gente não quer viver dessa forma a gente não é capitalista pois é e aí você tem a publicação de livros como aquela porcaria daquele guia politicamente incorreto história do Brasil falando absurdos como ah os indígenas eles destruíam mais a natureza do que os portugueses os portugueses é que vieram ensinaram eles a preservar a natureza porque eles queimavam territórios etc aí vem esse tipo de bobagem e da munição pra um senso comum continuar com isso se eu for agora numa rede social especialmente facebook né facebook eu acho que é pior de todos nesse sentido e falar sobre a demarcação de terras que tem que demarcar pra impedir destruição vai aparecer um doido que leu esse livro dizendo que não os caras que mais destroem são os indígenas não sei o que por quê? por conta desse tipo de beceira eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ficar sendo caixa de ressonância de maluco sabe? sim esse livro tá aí e tem gente alimentando ele e a gente também não pode ficar dando corda demais tem um jeito simples de responder olha a brutalidade que foram as queimadas no Brasil em 2020 em meio da pandemia o Brasil morrendo de covid e o Pantanal morrendo de queimada e a Amazônia morrendo de queimada e a nuvem preta que desceu da Amazônia e chegou em São Paulo e todo mundo ficou assustado porque achava que a Amazônia era muito longe só que os rios aéreos trouxeram toda aquela sujeira que foi produzida na Amazônia e que o governo federal tentou atribuir aos povos indígenas aos caboclos aos povos do campo e não foram eles que queimaram fogo quando a gente sabe que foi um grupo de fazendeiros que ordenou a queimada que o presidente Bolsonaro deu ordem de que teve o dia nacional lá da queimada em 2019 antes mesmo da pandemia então quer dizer essas colocações imbecis são rápida e facilmente respondida então a gente quem está destruindo todo o ecossistema no mundo são os grandes capitais o agronegócio aqui no Brasil as companhias mineradoras que continuam envenenando a água pensando um pouco na discussão que a Laís trouxe e até nessa coisa do guia estava me lembrando de 2011 no comecinho do ano tem 10 anos já que eu estava assistindo o julgamento dos assassinos do cacique Verão esse foi um julgamento do Mato Grosso do Sul que foi transferido para São Paulo a título de tentar fazer um júri menos enviesado na época eu trabalhava com etnografia de julgamento no meu mestrado fui assistir esse júri e eu me lembro que eu fiquei muito impressionada com a brutalidade do que foi supostamente um rito de justiça e reparação para os povos indígenas porque o cacique Verão foi assassinado o filho dele foi torturado outras pessoas foram torturadas nos conflitos ali com os Caiova Guarani e essas pessoas foram dar testemunho lá no júri do Tribunal Federal numa sala pequena junto com os capangas do fazendeiro que estavam sendo julgados o próprio fazendeiro não foi julgado naquela ocasião nem sei se foi no final das contas era uma sala pequena e as pessoas tinham que dar o testemunho do que tinha acontecido numa língua que não era delas a 4 metros das pessoas que tinham perpetrado aquela violência o que em si já é uma brutalidade tremenda a juíza federal que era uma moça nova obviamente de boa família aquela coisa toda da classe jurídica do Brasil se referindo as pessoas que estavam ali que tinham vindo do Mato Grosso do Sul dar seu testemunho como os silvículos e assim foi registrado no acórdão da sentença eles foram absolvidos do assassinato eles foram absolvidos dos crimes mais graves os outros crimes já tinham ou prescrito ou já tinha passado a pena porque eles tinham ficado um tempo presos esses capangas e eles saíram do tribunal condenados pelos crimes mais leves e soltos e você fica naquela situação de profundo estarrecimento não que eu ache que o tribunal penal seja o lugar certo de resolver essas coisas porque a gente entraria numa outra discussão sobre abolicionismo penal eu vi essa cena e dali eu estava começando o curso de direito na época que eu não terminei na aula de introdução de direito penal a monitora a menina do mestrado que estava dando aula no lugar de professor lá no Largo de São Francisco que é a faculdade que forma a alta casta da elite jurídica nacional discutindo como certas questões são inimputáveis exaos indígenas no Brasil até hoje porque eles não têm capacidade de consciência do delito isso em 2011 eu na época já estava no mestrado na antropologia dei um xilique na aula escolheu bem a pobre da moça que foi incautamente falar sobre isso sem pensar muito no assunto isso virou piada na minha turma toda vez que a aula estava chata alguém levantava a mão e falava mas professor e a questão indígena só para me ver da xilique na sala de aula mas isso assim me chamou muita atenção de que tem esse senso comum que a gente tem que estar combatendo o tempo todo que a Laís deu uma aula sobre isso agora mas o quanto que esse senso comum informa as elites que tem a tomada de decisão nesse país e esse é um dos nossos principais campos de batalha como é que a gente consegue entrar aí onde opera os círculos do poder isso é muito difícil para a gente pensar uma outra coisa que eu queria falar sobre quem está contemporâneo antes de passar a palavra algumas né mas a gente não tem dados muito recentes nacionais sobre o Brasil porque o governo está entre outras coisas também desmontando o IBGE e o senso a gente tem o senso de 2010 e tem algumas outras pesquisas pontuais essas pesquisas em 2010 acusavam de que um terço da população indígena do Brasil vive hoje em cidade então você tem uma negação brutal das identidades indígenas de índios urbanos em que a questão é terra ainda porque como a Laís já falou eles sempre estiveram nas cidades as cidades foram formadas não só sobre cemitérios indígenas como diz a piadinha de internet mas com pessoas indígenas construindo, habitando comercializando com as cidades e elas são invisibilizadas constantemente porque nessa ecologia do índio como selvagem cidade não é lugar de índio mas eles estão sempre estiveram nas cidades morando nas cidades eles são invisibilizados eles são negados eles não são atendidos pelo sistema de saúde indígena a Secretaria de Saúde Indígena recusa atendimento a índios nas cidades até hoje falando que eles só se destinam a índios aldeados então você tem uma situação super completa em relação ao direito que eles têm à saúde diferenciada em relação ao direito que eles têm à educação diferenciada a escolas específicas interculturais então essa questão dos índios urbanos é uma questão muito urgente é uma questão que toca até a beira do estádio do Maracanã onde tem a aldeia Maracanã e tem a aldeia indígena lá o Morro do Jaraguá em São Paulo onde os Mibiá que moram lá Mibiá Guarani que estão brigando com uma empreiteira que está construindo um condomínio lá e está tentando tocar eles de lá então tem questões com os indígenas urbanos que são específicas também que às vezes a gente negligencia e que são importantes de serem pontuadas e que muitas vezes essa presença ela é originária histórica ao longo desses séculos todos de construção de urbanização da cidade mas que tem a ver por exemplo com uma política que foi forte em muitos momentos e que ainda hoje existe de tráfico de pessoas então a gente estava falando de remoção forçada de população durante a ditadura mas isso acontecia também em níveis individuais as histórias clássicas de famílias das cidades que pegavam uma menina do interior para criar para dar acesso à educação com muitas situações eram com crianças indígenas com meninas indígenas que eram tiradas das suas aldeias eram tiradas das suas famílias supostamente para receber educação na cidade e que viravam escravas empregadas domésticas em casa de família nos processos de combate à escravidão atuais muitos deles envolvem pessoas indígenas que foram sequestradas muitas das comunidades indígenas nas cidades hoje foram formadas principalmente por mulheres que se libertaram desses processos de escravidão e criaram formas de sobrevivência e resistência nas cidades também é um caso que eu pego do Sateré porque a gente fez pesquisa sobre isso com a matriarca dona Tereza e as suas filhas que foram levadas da aldeia pela Funai a título de estudar é que trabalharam escravos em casa de família por um tempo e que formaram depois as aldeias urbanas Sateré Maué de Manaus então essas mulheres precisam muito ser lembradas pela violência que elas sofreram e pelas formas de resistência que elas encontraram nas cidades em que elas foram pioneiras em processos de ocupação de território de periferia de conformação de bairros inclusive elas formaram a cidade com o trabalho delas então a Laís estava falando do trabalho nas aldeias mas elas trabalharam muito na cidade também esse é um trabalho que precisa ser reconhecido e é muito importante e assim uma última questão que eu acho que a gente não pode esquecer são a questão dos conhecimentos indígenas que estão sendo alvo de pirataria biopirataria patente estrangeira essa é uma questão super candente também é muito séria essas empresas japonesas que chegam na Amazônia patenteando cupuaçu tentando patente de cambo que é uma tecnologia dos katukina com a secreção do sapo e que é assim alvo de disputas internacionais seríssimas a Ayahuasca passa por isso uma série de produtos de saberes de formas de fazer de padrões gráficos que são assim um frente de batalha contemporânea a gente poderia ter um outro episódio só sobre essas coisas sobre patrimônio cultural propriedade intelectual indígena você estava ouvindo as falas da Ana Ndelaís me chamou muito a atenção o teu comentário também a questão do racismo eu tenho trabalhado muito aqui na Bahia a questão do racismo contra os povos indígenas a gente fez um encontro que foi muito interessante reunindo diversas pessoas indígenas para discutir as experiências sobre racismo o Ailton era um dos cabeças do projeto a gente conseguiu reunir realidades aqui do Nordeste gente da Amazônia lá do Vale de Avari com diferentes experiências e eu percebo como que o racismo ele estrutura realmente a opressão contra os povos indígenas e como que ele é negado no Brasil o racismo sempre foi muito combatido pelo movimento negro e sempre se negou muito entre os povos indígenas inclusive pessoas indígenas evitando a palavra na academia também e o racismo na forma como eu pessoalmente compreendo tanto seguir uma linha que o Franz Fanon descreve que ela é muito interessante por ver o racismo como uma ideologia que harmoniza na verdade uma estrutura que harmoniza economia com ideologia na verdade então essa relação com a economia ela está muito presente sempre no racismo e o racismo parece que no Brasil é colocado como não gostar de e uma das dimensões do racismo também no Brasil é o racismo cordial então tanto os povos indígenas são atacados digamos assim diretamente pelo racismo explícito ou todas essas formas de negação da existência da identidade o racismo institucional a FUNAI como a gente falou a não demarcação das terras indígenas o não reconhecimento do passado a epistemologia ou os próprios ataques brutais de violência brancos caçando indígenas o que aconteceu com os tenharim no sul do Amazonas uns anos atrás que os indígenas tiveram que se refugiar num quartel do exército para fugir dos brancos que estavam caçando eles o que acontece no Mato Grosso do Sul mas eu vejo muito o racismo cordial as formas muito disfarçadas de falar bem do índio mas o índio está lá não fala por si é sempre algum intermediário e nega eu sou muito crítico até pelo fato de eu ter vindo da mídia a como que a mídia se reporta aos índios e é muito difícil de fazer essa crítica porque o branco não assume jamais o racismo inclusive teve esse episódio no Big Brother essa semana e aí ninguém falou o racismo era um monte de coisa mas racismo cara por que não disse por que o Tiago Leifert não falou racismo palavra proibida e contra os índios é mais ainda e a experiência desses projetos foi muito interessante de perceber também de escutar como que os indígenas desenham expõem isso e tem um movimento riquíssimo da arte contemporânea indígena de colocar o racismo lá na frente o Denilson é genial nisso a Dayara que a Laís falou a Dayara tem uma percepção muito sofisticada sobre o racismo e pra mim o racismo vendo esse longo período da história a gente consegue o racismo nos ajuda a entender como uma construção histórica também como que essa construção dessas opressões hoje e como que elas são uma relação então como que atinge as pessoas que estão na cidade que estão no campo e como que o racismo produz uma negação também esse caso que vocês falaram do os índios destruíram o ambiente quando eu ouvi falar desse livro horrível desse jornalista eu já conhecia essa expressão por uma outra voz que é a do Evaristo de Miranda quando eu fui editor da National Geographic teve uma matéria que me chamou muito a atenção porque eu recém tinha publicado um livro sobre a história da Mata Atlântica com fotografias e eu aprendi muito a falar sobre a Mata Atlântica com amigos Guarani Embiá o Carlos Papá o pai dele eu fui batizado entre os Guarani fascinado com a forma como os Guarani chamam a floresta de sombra tudo tão poético a única forma de entender a Mata Atlântica é como os Guarani falam é muito bonito e aí na National o Evaristo de Miranda publicou uma matéria é uma reportagem dele aonde ele faz uma descrição muito negativa de como os indígenas lidavam com a Mata Atlântica e a explicação dele é que o que salvou a Mata Atlântica foi a chegada dos europeus aqui porque daí os índios pararam de botar fogo e entre os brancos a monarquia então a república destruiu acabou de destruir o que o rei de Portugal tinha salvado ele publicou isso há poucos anos atrás ele é a pessoa mais influente no governo Bolsonaro hoje sobre a questão ambiental então assim o racismo está lá só que se a gente falar que é racismo não pode falar como não pode falar tem uma reação a dizer que é racismo isso que foi feito e nomear o racismo identificar o racismo Evaristo de Miranda é racista contra os povos indígenas e isso está associado com a visão que ele tem não só com os indígenas mas também com o ecossistema e tal e como que isso forma a visão e como que essa visão ela se alia quase que naturalmente a gente fala de um jeito irônico com os interesses econômicos contra os povos indígenas que é a defesa do ruralismo enfim estar do lado dos ruralistas então isso tem me chamado muita atenção digamos até num aspecto assim intelectual teórico e de luta são as dimensões do racismo contra os povos indígenas e como que aí nos últimos anos o movimento indígena começou a denunciar isso também em diversas formas se apropriando desse debate na academia do movimento negro o Eloy Terena que é advogado da PIB ele é feito no candomblé também ele tem muita proximidade com o candomblé quando os indígenas entram por cotas na universidade eles se aproximam na luta do movimento negro também e esse diálogo entre as experiências negras e as experiências indígenas no Brasil me parece hoje algo muito inovador num desses encontros que a gente teve aqui na Bahia em Cachoeira teve uma mesa que estava o Ailton Krenak e o Cabenguelê Munanga e tinha sido a primeira vez que o Cabenguelê Munanga relatou que ele tinha se sentado junto com indígenas para debater problema comum isso não acontecia na experiência que ele tinha tido na USP porque também quem trabalhava com indígenas nega racismo enfim tinha questões internas ali mas foi uma experiência nova essa e dentro de um lugar de uma universidade negra que é a UFRB e as críticas dessa aproximação de experiências de luta e de sofrer racismo parecem muito inovadoras isso eu tenho visto crescendo cada vez mais e aí também eu vejo aqui na Bahia tem acusações de que os Tupinambá certos povos não são índios porque são negros e como que os Tupinambá tipo o Babau responde a isso é tão criativo é tão potente também que a gente começa a ver mas quem que está falando o que é o que não é e tal seja o antirracismo nas artes na intelectualidade hoje é um movimento que os povos indígenas junto com o movimento negro é um questionamento muito profundo sobre o país que a gente está vendo não são questões identitárias que a esquerda diminuiria então acho que a Laís trouxe a questão do racismo eu daria uma centralidade eu tenho tido em termos de pesquisa uma centralidade de ver como que o racismo ele contribui muito para formar para justificar o genocídio acho que não há genocídio indígena sem racismo é necessário entender o racismo para a gente eu escrevi um artigo sobre isso inclusive tem os debates eu acho que o racismo é fundamental para a gente entender o genocídio indígena e também a expoliação do território indígena enfim eu acho que essa dentre tantas questões contemporâneas eu acho que essa é uma que nos mobiliza também não é a análise do racismo mas é a percepção dos movimentos antirracistas como eles são emancipadores numa situação bastante ampla o Felipe que ele falou do Fanon o Fanon nessa questão da positivação ela é tão racista quanto essa negativação que a negativação é todo esse ódio essas violências fritas mas essa positivação ela também é muito racista que essa exotificação dos povos indígenas ai eu amo os índios eu amo a cultura indígena mas o indígena não pode falar porque aí quando fala é aquilo tanto que a catuta e até a mosca é uma nossa cultura mas nos odeia então é muito isso essa positivação ela vem muito de uma exotificação e a exotificação é apenas a produção do outro e a gente também tem que combater Recomendações de leitura para quem está em casa ouviu esse episódio todo e pensou eu preciso saber mais eu preciso entender mais eu quero aprender mais então eu vou pedir para que cada um de vocês recomende um livro e eu queria começar pelo Felipe porque como a gente já falou algumas vezes nesse episódio o Felipe lançou um livro com o Fabrício Santos pela editora Harper Collins chamado Guerras da Conquista da invasão dos portugueses até os dias de hoje então Felipe você poderia comentar um pouco para quem está em casa sobre o livro resume aí para quem está em casa o que é o livro que você lançou com o Fabrício o livro Guerras da Conquista ele vem do episódio da série de tv guerras.doc eu fui o roteirista desse capítulo na série o Fabrício é um historiador eu sou um ecologista político a gente junta as nossas visões e angústias de tentar entender o longo período de história de violência contra os povos indígenas chamados também por amigos indígenas costumam sempre relatar de que mas vem de muito tempo vem de muito tempo aí tentando entender quando que é esse muito tempo a gente foi pesquisar desde 1500 até hoje o tempo ininterrupto de guerra contra os povos indígenas em diálogo com o pensamento indígena contemporâneo muitos autores indígenas com inovações dos últimos 30 anos da pesquisa na antropologia e na história que refizeram muito do nosso conhecimento sobre o país esse é o livro enfim que eu escrevi junto com o Fabrício mas se eu fosse recomendar eu pediria leia o Ailton Krenak A Vida Não É Útil leia o Davi Kopenawa A Queda do Céu e leia o Memória de Nós Davi Uma Mendonça três autores indígenas maravilhosos e que me inspiraram muito e o Fabrício a fazer uma pesquisa sobre a violência contra os povos indígenas Ana o que você recomenda para o pessoal que está ouvindo? Além claro leia o Davi Kopenawa A Queda do Céu é um livro que transforma a nossa vida é um livro muito difícil de ler porque você vai ficando muito tomado pelas coisas que o Davi relata tanto da violência de extermínio quanto da iniciação dele com o sogro então é um livro muito potente é um livro que tem muita força vital o Ailton tem muita coisa escrita ideias para adiar o fim do mundo tem a coleção Encontro o livro dele da coleção Encontro tem vários textos dele inclusive aquele que eu mencionei no começo do podcast se eu puder recomendar uma tese não um livro tem a tese recém defendida do João Paulo Tucano que é um antropólogo indígena que tem feito um trabalho muito interessante tanto na antropologia quanto no centro de medicina indígena em Manaus a dissertação dele foi sobre os ozuaimaçã contestando até algumas teorias antropológicas importantes para explicar como que os tucanos entendem a ciência dos peixes e o doutorado dele se chama Kumana Katiroti o Cusê deve ter pronunciado errado uma teoria sobre o corpo e o conhecimento prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro é um trabalho lindo eu acho que vale a pena ser lido por todo mundo como uma tese ele tem uma linguagem mais acadêmica mas eu acho que vale muito a pena e tem assim um classicão para quem precisa organizar uma aula que é o História dos Indos do Brasil que a Manuela organizou salvo engano na década de 80 é uma leitura introdutória para muita coisa que ajuda a gente a se situar na história indígena do Brasil Laís o que você recomendaria para quem está começando ler sobre esse assunto olha eu vou recomendar eu tenho muitas ideias mas eu pensei em recomendar o livro do Yagore Yaman da Maraguá é o livro A Todos Indígenas e Aliados então eu acho que é um ótimo livro ele fala sobre a questão do caboclo também o que é esse caboclo fala sobre esses processos de descimento do etnocídio e acho que vai ser muito legal para quem quer ler esse livro porque Yagore ele é um parente incrível eu admiro muito eu acho um ótimo ponto de partida eu até eu estava pensando entre Yagore e Ailton mas aí com a Ana já tinha a Yuta eu falei vou falar de Yagore então bom então é isso pessoal muito obrigado por quem ouviu até o final não se esqueçam que o História FM e todos os podcasts da casa são financiados pela nossa campanha na apoia-se apoia.se barrobriga história com dois reais por mês você já financia todos os podcasts da casa vocês já estão aí com uma lista enorme de leituras que vocês vão ter muito o que aproveitar sobre o assunto e compartilhem esse episódio com seus amigos familiares especialmente nesse momento que é um momento que a gente sempre lembra dessa questão por conta de datas e tal datas são importantes para a gente rememorar e seguir em frente com as lutas e agregar novas pessoas às lutas contemporâneas então passem esse episódio adiante e passem a mensagem adiante então é isso muito obrigado e até a próxima este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia-se acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar no ar Legenda Adriana Zanotto